Boa noite, nós estamos no ar, porque estamos começando aqui mais um episódio do Queijo do Asfalto, o nosso podcast de variedades aqui da GameFM. Estamos começando agora o nosso episódio número 21. E apresentando os locutores do episódio de hoje, somos eu, o Luiz. E aqui no nosso espaço virtual de gravação, nós temos o Ricardo. Fala, putada! O Rodrigo. Oi! E também o Alain. E após termos o nosso elaborado, super complexo podcast passado, que foi sobre Breaking Bad, agora a gente vai dar uma descontraída, né? E vamos falar um pouco mais sobre algumas experiências que nós tivemos, ou sobre um determinado tipo de acontecimento. Também a gente vai ficar aqui um pouquinho na nostalgia dos tempos pré-pandemia, né? Quando as pessoas... Podia ficar mais de 5, 10 pessoas que não tomavam banho no mesmo lugar, e a gente só ficava levemente incomodado, né? A gente não achava que ia ter risco... Podia haver aglomerações. Exatamente, a gente podia ter risco real de morte. Ênfase em não tomar banho. Beleza? Ênfase. Que é importante isso. Pra esse episódio isso é importante, beleza? Sim. E nós estamos falando da Campus Party. Não, mas cara, olha... A gente aqui não quer ficar brincando com estereótipo, nem nada do gênero. Mas não... Porra, pela minha experiência, e eu acho que é de vocês também, vocês aqui que estão gravando, o pessoal não gosta de tomar banho, cara. É meio foda isso. Eu não sei porquê que é tão difícil as pessoas tomarem banho, mas é assim por onde tomar banho. E olha que o Brasil é tipo o líder mundial em banho, né? Imagina na Europa, sair em outros lugares. O Brasil é exemplo de pessoas que tomam banho e estão sujos. Sim, sim. Os brasileiros são conhecidos por ser um povo limpo. Então imagina o que é o povo sujo. Quando uma competição precisa colocar regras de que os jogadores têm que tomar banho obrigatoriamente, você sabe que alguma coisa errada aconteceu. Você tá falando do campeonato de cardio? É que nem quando você vai num banheiro público e tá assim, sei lá, não cague na parede. Assim, pra ter um aviso, não cague na parede. Aconteceu mais de uma vez. Que horror. É, mas é verdade, mas é verdade. Vídeo e nosso podcast de histórias da Copspare falam bastante sobre chuveiros e merda. Então assim, é, cara. Eu acho que eu contei essa história em algum episódio, não foi do queijo, acho que foi do Bugmode, eu não lembro, do francês, que foi praticamente expulso da embarcação porque ele não tomava banho. E o uniforme dele era marca-texto e ele tava preto. As pessoas achavam que o uniforme dele era preto, não era. Então assim, talvez um dia eu conte essa história. Histórias do mar aí. Por acaso dá pra fazer até um episódio sobre isso. É um aluno pirata. É, eu acho que eu seria a única pessoa que falaria, né, sobre isso, mas tem bastante histórias do meu período de embarque aí, quando eu tava embarcado. Mas, o episódio de hoje, né, como a gente tá fazendo essa coisa de contrai e descontrai, digamos assim, né, um episódio é mais focado em nerdices e outro episódio é mais focado em histórias e maluquices nossas, esse episódio aqui vai ser de maluquices. E um assunto que tinha surgido, né, no episódio da Campos Party, né, uma sugestão até que tinha rolado, era exatamente de feiras de anime. E a gente pensou assim, cara, até temos histórias de feiras de anime, mas se a gente juntar tudo, a gente tem muitas histórias malucas, eu não sei nem se vai dar tempo de contar todas as histórias, porque é muita coisa. A gente tem bastante maluquices e situações doidas envolvendo feiras e eventos. A gente, pô, já tem anos e anos aí de Game FM, de Tecno, etc., por mais que Tecno, etc., ainda esteja lá congelado, né, a gente já foi em muitos eventos a convite. Assim como o cadáver de Walt Disney. É, tá só esperando pra voltar, né, com o corpo de aranha ainda, por cima, aranha robótica. A gente, basicamente, já foi convidado pra muitos eventos, já participou de muitos eventos, como público, como imprensa, até mesmo como expositor, né, de uma forma meio doida de ex-passagem. Foi completamente louco. Então, é, ênfase no louco, né, haha. Mais tarde vocês vão entender. Mas a gente... Ok. A gente vai fazer um apanhado geral aqui de nossas histórias envolvendo esse tipo de evento e tudo mais, né, a gente vai deixar um pouco da questão de games, propriamente dita, pra, eventualmente, se for o caso, falar no debug mode. E tudo mais. Mas a gente vai falar agora das histórias mesmo. Das experiências, né, das maluquices que têm acontecido nos eventos. Ou situações engraçadas aí que... Enfim, o que a gente vai falar? Isso é pra falar besteira de forma aleatória e tudo mais, né. Esse é o objetivo. Mas aí já pode começar, antes de mais nada, nos eventos de anime. Nas feiras de anime, né. É. Como o Luiz falou nesse episódio, né, infelizmente a gente não sabe quanto tempo que vai levar ainda pra gente poder, digamos, voltar à nossa rotina, né, voltar ao período normal, de que a gente poderia ter esses eventos de forma mais tranquila. Realmente, não sei quando que isso vai acontecer. Então, fica um pouco aí da nossa nostalgia, digamos assim, a nossa saudade. Porque tem certas coisas que, sei lá, até sair pra comprar pão na rua, ah, que saco, comprar pão na rua, sei lá, é um porra aí todo dia, e agora você sente saudade. Agora tem que ir pra pão na rua, tem que botar luva, tem que botar máscara, botar aquela roupa antirradiação, sair, ver se não tem ninguém metendo a mão no pão, porque isso é muito importante, tá? Ver se não tem ninguém espirrando no pão. Ninguém espirrando no pão. Exatamente. Ninguém cagando em cima do pão. É. E aí você chega lá, pega, bota o pão no saquinho, vai, chega em casa, tem que se desinfetar, jogar, tirar, botar a roupa, queimar a roupa, depois tomar banho. Então, assim, é complicado. Ela comprava o pão, voltava pra casa, foda-se, ninguém se importava. É, cara, pois é, infelizmente isso aí. Mas, feiras de anime, né? Eu lembro. Eu lembro, gostei, eu lembro, eu também lembro, no meu tempo, esse é o feiras de anime. Eu nunca me considerei muito otaku da vida, tá? Isso aí, sendo bem sincero, mas que eu gosto de anime, já tenho lido muito mangá e tudo mais, acho, sei lá, gostaria muito de aprender japonês. O Jojo Fag. Jojo Fag, eu acho que é outra categoria. É, só o Jojo Fag. É quase uma coisa exclusiva, né? Muito importante. Eu tomo banho, então assim, só aí eu já sou fora do grid, total. Fazer tomar banho, fazer barba, isso aí já é fora do grid, entendeu? Fora outras coisas que a gente vai falar aqui porque pode ser muito ofensivo. Então, é. Então você é poser só. Cara, eu sempre falo... É, Jojo Fag tem que fazer pose mesmo. Eu... É, pois é. Eu sempre falo do evento da Comic Con, apesar de não ser necessariamente uma feira de anime, beleza? Mas eu sempre comentei isso, a galera que me conhece pessoalmente sabe. É aquela coisa, eu me considero nerd, eu me considero gamer, mas eu não sei, as pessoas chegam, tem níveis muito mais altos. É, mas tem gente que leva muito a sério, digamos assim. Então assim, eu diria que eu sou bem tranquilo até, ainda mais principalmente que eu tomo banho. É, sabe aquele meme que tem, aquele meme que tem o iceberg, dividido em várias camadas, e a cara das pessoas vai ficando cada vez mais bizarra, conforme você vai descendo? Então. É, exatamente. Tipo aquelas camadas, as camadas do porn lá, eu diria que eu sou tipo, mais tranquilo lá o Vanilla mesmo, perto de outras situações. Porque eu já comentei várias vezes, né, de uma Comic Con, mas não era a Comic Con, Comic Con, era uma Comic Con da vida, que era aqui no Rio, que foi na Elopoldina, beleza? A gente chegou a cobrir esse, a gente mesmo não cobriu, mas a gente ajudou a cobrir o evento, né, outras pessoas cobriram o evento e tudo mais. E lá, cara, foi uma das primeiras vezes que eu vi assim, ok, tipo, eu não posso nem se chamar de nerd, porque eu não chego nem perto, digamos assim. Eu me sentia o quarterback, sabe, o cara que espanca os outros garotos, na escola. Que dá, que puxa a cueca. Escola americana lá. E rouba o lodo de dinheiro do lanche. É, que pega as cheerleaders. É, porque você nunca foi ao evento de Star Trek, mano, aquilo lá é hardcore. De tipo, ter evento em Klingon, todo, palestras em Klingon, o negócio é bizarro. Eu já fui, eu já quis em evento de Star Wars, né, que tem, sei lá, Jedi Day, sei lá qual o nome que dão aí, que tinha, era até no Planetário, aqui no Rio de Janeiro e tal, mas eu nunca cheguei aí, mas sim, são esses, eu diria que essas pessoas aí, que são level 99 mesmo, em termos de tipo, super merdices, entendeu? Que é o cara que, sei lá, é aquele pessoal que realmente, sei lá, o Simpsons, essas séries, fazem piada, ah não, no episódio 2, 5, 6, na cena 4, 2, 7, você tinha uma orelha assim, depois na cena seguinte, a orelha sumiu, e depois voltou, qual a explicação no canon da história, pra esse, sei lá, esse tipo de coisa, sabe? Ou que o cara tem as 42 variações, do Han Solo, em boneco, incluindo o Han Solo, sei lá, jogador de hockey, e o Han Solo escovando dente, então assim, todas as variações de Han Solo, o cara tem, o cara sabe, ah não, porque na história do quadrinho, 27.8, no capítulo 3, ele escovou o dente, esse boneco é basado nisso, esse tipo de coisa, sabe? É tipo, uau. E eu lembro quando eu fui nessa Comic Con, eu fui como imprensa, fui pra ajudar lá o pessoal, enfim, tirar foto e tudo mais, era bizarro, porque eu ficava assim, eu diria que não é nem a questão de, da nerdice em si, né? De saber que, eu mesmo de quadrinho, eu não entendo muita coisa, eu sempre falei isso de heróis, quadrinhos, né? Nunca entendi tanto assim, é, nunca fui tão interessado, principalmente que tem, sei lá, 82 universos diferentes, 47 variações, ah não, é porque você é dos anos 70, você quer dos anos 80, você quer dos anos 90, por aí vai, cada outro tem uma roupa diferente. Não só 82. É, assim, às vezes pra você entender esse tipo de coisa, realmente parece que você tem que tirar PHD, porque é foda, é muita coisa. É, porque é foda mesmo. Eu nunca tive muita paciência, eu gosto de, por exemplo, histórias mais coesas, ou alguma coisa que cometem meio fim, digamos assim. Eu sei que a maioria das histórias de quadrinhos, tudo mais tem começo, meio e fim. Mas aí fica, ah não, mas não é aquela história, né? Tem tipo 800 versões do Homem-Aranha, 200 mil versões do Superman, por aí vai. Nesse evento eu vi muito disso, porque o pessoal falava muito de quadrinhos, de um modo geral, enfim, Comic Con, né? Cara, as discussões que tinham lá, eu tava... Vou te falar que o errado é você. Não, de certa forma, sim. Mas o que eu falei lá, eu me senti tipo, o, realmente o bully, sabe? Eu me senti o cara, que ia espancar todo mundo, porque eu fiquei assim, uau, sabe? Eu realmente não sei nada. Desde que você, desde que você não ache justificável fazer as coisas que os bullies fazem, tá tudo certo. É, mas assim, a questão é nem o conhecimento, e sim, eu diria, talvez, eu tô tentando ao máximo, não só de forma pejorativa, nesse, aqui nesse episódio, tá gente? mas... Alan é anti-nerd, Alan é bully. É, bullying, eu sou bullying. Vai, vai arremessar suas bolas oval, seu quarterback de merda. É, mas é, mas cara, quem conhece sim os amigos mais nerdão, level 99 mesmo, sabe, elas não tem trejeitos sociais, eu nem diria a questão de ser antissocial, mas sim que a pessoa não sabe se portar em público, digamos assim, talvez por falta de experiência, eu não sei. Isso, é verdade. Pô, aí é cara, então assim, acontece aquelas situações que você fica assim, tipo, não sei o que fazer, sabe, bota minha cara entre as minhas pernas, sei lá cara, você fica meio assim, sua cara cai no chão. Então eu lembro que nesse evento, eu tava com a perna de um amigo. Mas estando nesse evento, eles se soltam, né, eles ficam muito à vontade. Cara, não, tem muita gente que não, não consegue. Cara, mas tem, o problema é a pessoa não ter noção. Nem quando tu tá entre os seus. É, eu acho que é isso que o Alan falou, é não ter noção. A pessoa não tem, ela não tem noção do que ela, sei lá, das ações dela, sabe? É, porque assim, vamos deixar uma coisa clara. Existem níveis diferentes de introversão. A pessoa pode ser extrovertida, a pessoa pode ser introvertida. Eu mesmo era um cara extremamente, é, introvertido, muito tímido, não falava nada com ninguém. Tudo bem que quando eu tô num grupo de pessoas que eu não conheço, normalmente eu fico mais quieto. Até porque eu tenho o costume de falar merda, acho que todo mundo sabe disso. E, enfim, pra não ofender ninguém, ninguém ficar porra. A gente já tá acostumado, mas nem tô gostando. Porra, que costume. Pois é. Caralho. Obrigado. Muito obrigado, gente. Mas, e normalmente eu fico mais quieto até eventualmente me soltar. Mas eu me considero a pessoa mais extrovertida do que introvertida hoje em dia. Não tem problema de falar em público, não tem problema de gravar, não tem problema de nada nesse ponto. De conduzir grupos. Isso aí pra mim hoje em dia é tranquilo. É uma coisa que eu tive que aprender. Eu basicamente falei, tive força de vontade, falei, cara, chega. É aquela coisa, cara, com tudo na vida tem que pegar skill, entendeu? Tem que treinar. E tem que dar a cara a tapa mesmo, cara. Você, ah, eu sou tímido, eu não consigo falar. Cara, foda-se, dando o que as pessoas pensarem, esse tipo de coisa. Você eventualmente vai quebrando esse gelo dentro de você mesmo e você vai se abrindo e ficando mais tranquilo. E ao longo do tempo você vai falando melhor, isso é uma coisa natural. Só que, eu tô falando isso tudo porque, quando você tá num grupo de amigos, tipo no boteco, o pessoal tá numa festa, enfim, você tem uma tendência natural a falar merda, entendeu? É natural isso. Você fala, sei lá, coisas proibidonas, que você, sei lá, nunca postará nas redes sociais, você faz piada, você xinga, você, enfim, faz um monte de merda, xinga a mãe dos outros, fala a coisa pra cacete. Mas é porque você tá ali naquele grupo. Uau, o Alan tá falando todas as merdas que ele faz, quando tá com os amigos. Não sou eu, né? Mas enfim, acho que meio que todo mundo... Tá se entregando. A questão é, excetuando-se bebida, né? Também, porque enfim, quando tem bebida, comigo é tranquilo, normalmente, seu bêbado não faz muita diferença, mas tem gente que bêbada, né? Já vai e fala mais merda, fala até os segredos que ninguém quer saber, digamos assim. Mas, eu tô falando isso tudo porque, normalmente, quando você está nesse grupo de amigos, com pessoas que você conhece, você se porta de uma forma, e quando você encontra com pessoas que você não conhece, seja a trabalho, seja uma outra pessoa random, alguém que está do outro lado da mesa, digamos assim, trabalhando, você se porta de outra forma, isso é normal, sabe? Você não vai chegar pro cara do McDonald's e falar, coé, filha da puta, seu merdão, é isso aí, porra, me vê um sanduí, sei lá, qualquer coisa assim. Tu não vai fazer esse tipo de coisa, entendeu? Não vai chegar e ficar falando merda, assim, à vontade, sei lá. Vocês viram como é que o Alan trata o amigo dele, né? Coé, filha da puta, seu merdão. Tu não vai chegar pro cara lá do McDonald's e falar, pô, tu não sabe, né cara, mas sábado é o dia, sei lá, eu saí de casa do pijama, sei lá, porque fala alguma coisa assim que, what the fuck, o cara vai ficar assim, tipo, não vai entender por que você está me passando essa informação. Eu estou falando isso tudo por quê? Porque nesse evento, em alguns eventos de anime também, com outros amigos diferentes e tudo mais, você vê que as pessoas normalmente não têm essa skill social, digamos assim, elas têm uma tendência a fazer, digamos vergonha alheia, digamos assim, né? Falar umas paradas e você fica assim, tipo, what the fuck? E eu lembro nesse evento, dessa Comic Con aqui no Rio, que eu fiquei muito bolado, porque aconteceram situações como, por exemplo, isso tudo eu estou falando para chegar nesse exemplo, a gente estava na mesa com um artista lá, o cara, porra, o traço do maluco era lindo, aquele traço de quadrinho mesmo, sabe? O maluco era fodão, não sei se ele era conhecido ou não, show! E, pô, o desenho do cara era maneiro, beleza, legal. Eu olhei assim, eu estava com a câmera, eu estava tirando foto de tudo, e tudo mais, esse amigo que eu estava acompanhando, ele chegou, pô, muito legal o desenho do cara e tal, aí ele chegou, vou conversar com ele, eu falei, beleza, aí eu cheguei e parei assim do lado, ele falou, eu lembro que tinha uma Emma Frost, tá? Num desenho lá, ele falou, pô, é muito bom essa Emma Frost aí e tal, mas olha, o cara dela está meio torta, Tipo, assim, aí eu, hã? A primeira coisa que eu sou a conversar com ele é justamente isso. É? Aí o maluco ficou assim, tipo, hã? Tu viu a cara, eu fiquei assim, hã? Quase que a vontade que dava era dar um corticão nele. Quase, quase assim, tu conheces o maluco? Não, cara, não conheço o maluco, mas aqui, ó, tá torto, a cara da mulher tá torta, detalhe, desenho era lindo, mas tudo bem, foda-se. Pra ele, tava, sei lá, levemente torta a cara, a cara tá torta, e ele falou assim, olha, ela tá até gostosa e tal, mas se fosse a Emma Frost de, sei lá, XYZ lá o ano, era mais gostosa, hein? E maluco, a cara do maluco, o maluco nem falou nada, ele ficou assim, tipo, eu falei, caralho, esse maluco vai mandar ele tomar no cu, eu falei, meu Deus. É porque se ele falasse, ele ia mandar o cara tomar no cu, entendeu? É melhor você não falar nada, do que mandar o cara tomar no cu. eu tava esperando você dizer que o cara ia fazer justamente isso. Não, o pior não é isso, o pior é que, começou a discussão nerd, na realidade. Ao invés do cara revidar, porque também o outro cara, digamos, era um nerdão também da vida, ele chegou e falou assim, não, mas a Emma Frost de XYZ, sei lá, de 1870, ela é muito mais gostosa do que essa que você tá falando. Aí eu, meu Deus, não acredito. Eles ficaram um tempão falando qual é a Emma Frost que era mais gostosa, porque, enfim, a que ele tinha desenhado era gostosa, mas tinha alguma lá que era mais gostosa. Não, eu desenhei isso aqui porque era uma... O cara medindo o tamanho da Emma Frost, basicamente. É, tipo isso. Moral da história, no final das contas, eu não sei como, ele convenceu o cara de desenhar a Emma Frost que ele queria. Eu acho que ele, enfim, tava vendendo os desenhos, né? Então ele falou, cara, desenha a Emma Frost tal, tal, tal aí, que tipo, compra o desenho de você, que é coisa, o maluco tá desenhando lá em caneta. E detalhe, o maluco desenhou na mão a parada, tipo, fodaço assim. Aí na hora que ele tava desenhando lá a Emma Frost, desenhando o cabelo dela e tudo mais, ele falou assim, cara, não, para aqui, não desenha mais o cabelo não, que senão vai ser pior. Aí eu, meu Deus, deixa o cara desenhar, pelo amor de Deus. Aí ele falou, olha, você pode botar o espelho dela bem grande, beleza? Aí eu, cara, imagina a situação acontecendo, e eu com a minha câmera na mão, né, a minha Boi Velha T3, e eu tipo, com a cara assim, meu Deus, eu quero morrer, sabe? Com aquela mancha branca na cabeça, assim, tipo, eu não sei o que eu faço, sei lá, eu só quero ir embora. E eu falei, cara, o maluco conseguiu, convencer o cara, e no final dos contos, eu falei, cara, não é possível, o maluco vai acabar matando ele, vai enfiar a porra da caneta tranquinha no olho dele, cara, porque ele não parava de torrar a paciência do cara. E ele não estava fazendo isso de forma irônica, nem para sacanagem, nem porque eles eram amigos. Ele estava fazendo isso porque, porque ele é assim, cara, foda-se, sabe? E aí, enfim, o cara foi desenhando e tal, não sei o que, e aí, vira e mexe, rolavam perguntas do tipo assim, ah, você deve desenhar um monte de mulher pelada, né? Deve ser legal, tipo, você poder desenhar, sei lá, os próprios rentais para você mesmo e tal. E o maluco ou comentava alguma coisa, ou ele ficava quieto, sei lá, acho que no final ele acabou quase desistindo. Meu Deus. O pior é que chegou a juntar mais pessoas, e essas outras pessoas começaram a conversar desse tipo de coisa também. E eu fiquei assim, meu Deus, parece que é atrás, sabe? E ficou dizendo, qual era a minha frase mais gostosa, qual que era a mais gostosa de todos, não sei o que, e não sei o que lá. E falam desenho, e todo mundo dando pitaco no desenho do cara. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, sério, por favor, só acabe o desenho. Eu não sei se esses artistas estão acostumados com esse assédio, mas cara, se tiverem são heróis, porque puta que pariu. Eu não sei se eu teria paciência ou não. É muita paciência. Mas eu vejo, isso provavelmente acontece com muita gente, principalmente quem posta arte no Twitter, faz comissão, essas coisas. Ovelha, se você estiver ouvindo esse podcast, quiser comentar um pouco sobre sua experiência, comente. Eu acho que isso vale para qualquer coisa que envolva trabalho artístico, até mesmo design, você faz essa parada picona, o cara chega, tá um lixo, aí você bota Times New Roman no fundo branco, show, aprovado. E aí você nem quer botar no currículo porque aquela coisa tá com o seu nome. Isso acontece. Cara, eu passo esse tipo de coisa no trabalho constantemente. É, não, é horrível. A pessoa quer a parada mal feita, sabe, ruim. Isso acontece. Mas o que eu tô dizendo, né, no final das contas, é que ao longo desse evento, foi acontecendo isso o tempo todo. Cada porra numa barraca diferente, ele criticava, falava de alguma coisa maluca qualquer. E ele é muito gente boa, tá? É gente boa pra caralho. Mas essa situação, eu lembro que eu ficava assim, meu Deus. E às vezes aconteciam situações de tipo, caraca, tu tá usando a camisa do Flash de 1982, muito foda. Não, é, mas se fosse a camisa do Flash de, sei lá, 75 ia ser melhor, não sei o que, esse tipo de coisa, sabe? E às vezes nem ele fazendo isso, eram outras pessoas fazendo com ele. Então assim, eu ficava assim, meu Deus, sabe, o que que tá acontecendo? Morando a história, o cara acabou fazendo desenho, né, ficou mesmo uma foto linda, por acaso era bonita pra caralho, realmente, um desenho do cara. E, no final ele ainda falou, não, olha, tá quase perfeito, mas ó, dá pra fazer melhor, mas não fica pra próxima vida. Aí foi, levou o desenho e pagou o maluco, eu fiquei assim, uau, cara, sério, pelo amor de Deus. Então assim, essa situação toda foi bizarra, pelo meu amigo sendo completamente awkward social, e pelo, eles tendo uma discussão de meia hora, 40, mas eu fiquei muito tempo lá, falando sobre qual é uma frost que era mais gostosa e tal, e outras pessoas se juntando na conversa, de qual é uma frost que era mais gostosa, eu fiquei assim, tipo, uau, sabe, eu fiquei assim, impressionado, com o nível, nessa, nessa época da Comic Con, e eu tô falando isso por quê? Porque, cara, em muitos eventos de anime você vê esse tipo de coisa, né, eu não sei dizer, exatamente, eu sei que, sei lá, é natural, os públicos se atraírem, né, e como eu disse, sei que existem pessoas nerds e tudo mais, mas, cara, é bizarro você ver umas situações muito malucas dessas acontecendo, assim, do nada, sabe, as pessoas, ou não tem interagir de nenhum social, ou elas, não sabem interagir direito, ou tem interações super estranhas, esse tipo de coisa, então, assim, a questão de eventos de anime, eu gosto muito de eventos de anime, vou ser bem sério, eu acho, eu sempre achei muito divertido em eventos de anime, claro, acontecem as situações bizarras, às vezes com amigos seus, ou com outras pessoas, né, e como eu disse, muitas vezes são situações de pessoas que, sei lá, não tem noção, eu não diria nem que é por maldade, né, toda essa situação que eu falei, que rolou nessa Comic Con, não foi maldade, eu diria, é só realmente, falta de trajeto social, mas isso é o que mais incomoda, você vê que não é bondade, pior que você dá um toque, ele fala, não, não é demais, sabe, e as pessoas são assim, cara, os caras chegam e estão acostumados a ver certo tipo de traço de desenho, ou estão acostumados a discutir sobre os personagens que eles gostam, e às vezes a discussão é extremamente acalorada, tipo, sabe, não, porque o Legião, ele destrói o universo do DCC, tipo, discussão no Twitter hoje em dia, é, assim, não tão tóxica, assim, tipo, ou o Legião consegue destruir o universo, descer sozinho, ah, mas que o Darkseid derrota ele com um soco, e por aí vai, essas coisas, né, que, e o nego leva numa boa, sabe, é o tipo de discussão que, se o cara estivesse dentro do boteco, tomando cerveja, ele faria também, sabe, era uma coisa meio, meio, sabe, é mais divertido que uma discussão séria mesmo. Discussões amigáveis, e esse tipo de diálogo amigável, eu acho que não tem problema, mas existem, como falei, casos, principalmente durante esses eventos, que o pessoal leva a parada em outro nível, e o pessoal leva muito a sério, é aquela coisa, uma coisa é você fazer cosplay de um personagem, outra coisa é você achar que você é aquele personagem, são duas coisas bem diferentes, entendeu, e você vê os dois, o espectro inteiro acontecendo. É engraçado você ter falado isso, porque uma das coisas que me aconteceu em eventos de anime, foi uma vez que eu tava levando as minhas filhas pra um evento desse, né, os meus pais moravam aqui na Doutor Santa Mínica, pertinho da América, e a América tinha muitos desses eventos, né, que Deus o tenha, a América tá parcialmente demolido hoje. Realmente, a América tinha, não só eventos de anime, né, eventos de todo tipo de coisa. Ginásios, né, de um modo geral. Sim, isso. Mas, principalmente, assim, de uns poucos anos pra cá, né, tinha muito evento de anime na América, porque tinha um espaço bom que era mal utilizado, né, e por ser mal utilizado, ele era barato, e esse era o mais importante. Então, teve uma vez que eu estava, assim, saindo do prédio dos meus pais com as minhas filhas, e eu provavelmente não sei se vocês vão reconhecer o nome do personagem, mas passou um cara que tava com cosplay do Sasori, do Naruto. Logo na primeira versão do Sasori, que é ele todo paramentado com um chapéu, daquele chapéu chinês, né, e com umas coisas penduradas. E, tipo, ele anda como se fosse uma espécie de um escorpião. E o cara tava andando daquele jeito, na rua. E, tipo, há uns dois ou três quarteirões do América, e eu me perguntando, por que que esse maluco tá andando, assim, aqui, sabe, no meio da galera, no meio da rua, né? E o mais engraçado foi que eu tava com as minhas filhas, né, ele provavelmente imaginou que eu não sabia quem era o personagem. Então, eu cheguei e falei, peraí, gente, deixa o Sasori passar. Ele parou, olhou pra trás, e baixou o chapéu, assim, comprimentando e foi embora. Mas foi engraçado, porque o maluco tava andando daquele jeito, na rua. Eu, realmente, até hoje eu não consegui entender por que que o cara tava andando daquele jeito, na rua, assim, tão longe do América ainda. Mas... Os caras andam assim, os caras se sentem o personagem, sabe? E eu acho isso, em certa forma, mas bem legal, bem interessante. É o que eu tava falando, eu gosto desse tipo de evento. Eu acho, assim, um ambiente divertido, apesar de tudo, né? É como eu falei, existem essas situações meio malucas que acontecem de tempos em tempos, mas, de um modo geral, são eventos legais. Você vê, primeiro, um banho de gente que gosta do mesmo tipo de coisa que você, muito merchandzinho, né? Merchandising, bonequinho, roupa, chapéu, chaveiro, todas essas palhaçadas, assim, que, eventualmente, cara, você acaba comprando e levando, né? Você sempre tem alguma coisinha pra... Muitos eventos de quadrinhos, antigamente, não é como hoje, né? Você compra camisa de super-herói, que você compra camisa de personagens de anime, em qualquer lugar, né? Que tem piticas, e que tem qualquer porra desses lugares, que vende essas coisas. Era difícil, e era difícil pra cacete, você achar uma camisa, sei lá, do Batman, sabe? E, porra, é o Batman, sabe? Era muito difícil. Então, eu ia muito nesse evento pra comprar camisa, pra comprar roupa, pra comprar edições, por exemplo, de colecionadores que não vinha, né? Pro Brasil, era uma coisa mais rara. Então, meu foco em eventos de anime era ir nas feirinhas mesmo, procurar tralha pra comprar. Hoje em dia, cara, todo mundo é nerd, porque é fácil ser nerd. Naquela época, era um pouco mais difícil. No meu tempo, era mais difícil. É, digamos que, de certa forma, ficou um pouco mais, principalmente super-heróis, né? Ficou um pouco mais generalizado, digamos assim. Uma coisa mais... Popular. É, popular, difundida, né? Digamos assim. Tanto que, realmente, você vai numa rachuelo, numa Renner da vida, tem roupa até, sei lá, do Sonic, do Mario, uma coisa assim, caraca, sabe? Coisas de Playstation, você vê muita coisa. Pois é. Que na época era muito incomum, realmente. Camisa do Mario, cara. Na rachuelo, tem camisa do Mario. É muito estranho isso, cara. Eu nunca imaginei que fosse ver camisa assim. E camisa com visual clássico, sabe? Visual NES no Mario, né? É, visual vintage, como eles falam hoje em dia. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. De verdade. É, e esses eventos a gente usava muito pra isso também, né? Era pra comprar merchandising, era pra comprar coisas, era pra comprar presente pros outros, algum penduricalho, alguma coisa. E é claro, tinha as apresentações de K-pop, e hoje em dia também K-pop é mais popular, mas na época era bem menos, né? É, J-pop tinha também, né? É, J-pop também, é verdade. Normalmente era um grupo de meninas, ou às vezes era misto, que o pessoal ficava lá dançando e fazendo as apresentações, aí tinha, como sempre, o concurso de cosplay, que é sempre muito divertido de ver, né? Porque tem gente que leva em outro nível e tipo, faz as roupas bizaramente fodas, aí tem a apresentação também, e aí você tem as barraquinhas, né? Que normalmente vendiam coisas bem variadas, às vezes sempre tinha uma barraquinha que a pessoa que fazia as coisas, tipo, sei lá, de biscuit, essas coisas também que era legal. Hoje em dia eu acho que só tem funko pra todos os lados, essa é merda. Funko, 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 é um saco. Sério, é tudo funko hoje em dia. Uma bosta isso. Por mais ter dado uma diminuída no funko, cara, até mesmo que a gente vai falar de GGRF e outros eventos, caraca, é tipo, metade das barracas é uma parede funko até o teto, tudo 100, 200 reais pra ser de qual. É porque aquela coisa, quando começou, todo mundo comprava, né? Ah, funko, colecionários, sempre achei funko feio pra caralho, beleza? É, funko é feio pra porra, né? Mas aqui... Eu acho super fofo, eu não acho não, cara. Aqui, infelizmente... Eu não achei que discordar, eu acho bonitinho. O problema daqui do Brasil é que é caro. Lá fora, o funko não é caro, ele é bem barato. Pois é. É, eu diria que em termos de colecionáveis... É uma coisa que qualquer um compra lá fora. É o tipo de colecionável, eu diria, lá fora, claro, dos mais baratos, acessíveis, digamos assim, né? Então, realmente, faz o sucesso assim. Aqui no Brasil, porra, um funko é 200, 300 reais. É complexo. E é o que eu falei uma vez e falo de novo. Em terra de nendoroide, não existe lugar pra funko. Beleza? Só que, enfim, a questão é como ninguém tem dinheiro infinito, os funko encalharam terrivelmente. Iam uma porrada de loja investir pra cacete em funko. Então, ficaram paredes e paredes de funko encalhados e ninguém comprava. Não, eu acho também que é porque, cara, tem funko demais. Os caras não param de lançar funko. Então, tem funko até da variação do episódio 4, 2, 3, recolam lá do, sei lá, do Dragon Ball. Foda-se. Então, assim, você vê, às vezes, tem até tudo de ouro. É, mas tem, cara. Ah, cara, sei lá. Eu, o que eu falei, eu não tenho nenhum funko, nunca tive interesse de comprar, nunca comprei. E, realmente, eu prefiro um nendoroide ou alguma outra coisa. É porque, vou ser sincero, eu tenho até bonecos, mas eu me desfiz de muitos bonecos. Tem aqui em casa o da D.Va, do Overwatch, que a minha filha pediu. A D.Va é até legalzinho, eu diria, o funko dela, porque é um pouco diferente. É com o Meca, né? É, com o Meca, que é um pouco diferente. Mas, eu mesmo, já tive muitas dessas figuras e tal, e já vendi, porque, sei lá, você não me interessar mais tanto, assim, por elas. Até questão de valor e tudo mais. Eu acho legal, eu acho legal você ter lá o figure lá, o colecionável. Eu acredito que eu até gostaria de ter alguma, só que, cara, é um tipo de decorativo que é muito caro. Infelizmente, é muito caro, então... É, verdade. É. A única coisa que eu gostaria de colecionar nesse sentido é estatueta, né? É, é fixa, né? Não, não, não... Isso. Aquilo eu acho muito legal, acho muito bonito, né? Tem algumas que são super detalhadas e tal. Mas é caríssimo, você não paga menos de mil reais na porrada dessa. Principalmente se forem de waifus peitudas. Exato. Mas aí, nesse caso, sei lá, até prefiro investir num papercraft que eu mesmo posso construir, acho maneiro, prefiro construir e deixo lá em cima da minha mesa. Só eu que vou ver, pô. Ou um travesseiro de waifus. Travesseiros de waifus são caras. O problema é que eu não posso ter essas coisas aqui em casa com a minha mulher brilha. Ah, bom, mas aí você, porra, a culpa é tua. Tu tem uma vida. Aonde ir ruspando pra ela também, pô. É, exatamente. Também acho. Ah, aham. Escolhe lá um personagem aí que ela gosta. Eu nunca quis ter um travesseiro desse. Não, eu também não. Por acaso, olha, o meu irmão, ele tem um travesseiro não de waifus, esse travesseiro comprido, né? Hoje em dia não mais, que enfim, ele já é casado e tal, mas ele dormia, ele gostava de dormir com um travesseiro comprido desses. Eu tenho esse travesseiro comprido, é bom pra caralho. É bom de abraçar. Cara, eu nunca liguei pra isso, sendo bem sério, nunca liguei. Mas tem uma galera que gosta de dormir abraçado com esses travesseiros compridos, nada melhor do que botar a sua waifu ou o husbando favorito pra dormir abraçadinho. Ou talvez abrir um buraco no travesseiro pra outras coisas futuras, mas enfim, também tem isso também, né? O pessoal usa pra nós. Mas eu sempre achei divertido nessa questão do evento de anime. O tipo de ambiente, como eu falei, eu acho, eu sempre achei legal, assim, você ver as barraquinhas, você ver. Hoje em dia também, cara, a quantidade de animes é absurda. Antigamente só tinha, sei lá, seis animes, né? Mas hoje em dia tem 250 animes e um milhão de coisas. É, é verdade. Caralho, tu não consegue mais acompanhar também a quantidade de acessórios e bonecos e roupas e camisas e chapéus e o caralho que tem hoje em dia, né? E eu lembro que, cara, todo evento era pra tu sair com um chapéuzinho, sei lá, um chapéu de uma mocona da vida de algum bicho lá, um poring, entendeu? Você sai com um chaveirinho, sai com alguma coisa do Naruto qualquer, entendeu? um boneco. Alguma coisa você comprava, né? Sim, quase sempre. Ou se não era pra você, era pra outra pessoa, entendeu? Sempre você comprava alguma coisa e também comer algumas comidas típicas também, que às vezes você conseguia comer umas comidas diferentes nesses eventos também. Tipo, um bolinho de polvo, alguma parada assim que é mais incomum e normalmente nesse evento o pessoal até fazia. Eu sei que em São Paulo tem muito, mas aqui no Rio dificilmente você acha um lugar pra comer anamem, por exemplo. Não tem. É porque eu quero o Rio porra é um saco, mano. Assim, o Rio é muito legal, mas pra esse tipo de coisa é uma merda. Eu invejo muito a Liberdade de São Paulo. Muito legal pra ir à praia. É, pois é. Pra ir a... Pra levar tiro, essas coisas. Muito legal. Passar calor, se assaltar. Isso é muito bom. Agora, porra, tá lá a Liberdade, porra, toda vez que eu vou pra São Paulo eu vou pra Liberdade, cara. Porque sempre tem comida boa lá, a gente tem feira. Cara, a feirinha da Liberdade é sempre bem fantástica. Porra, é delicioso. Sempre tem umas comidas muito boas lá, cara. Pois é, cara. Cara, eu já tenho as barracas marcadas. Barracas marcadas. Toda vez que eu e minha namorada vamos pra São Paulo, é batata. Chega lá na Liberdade, a barraquinha do Nicuman lá no canto, tem o suco lá, tem o suco daquela barraquinha, tem o Konomiak dessa e tal. A gente já sabe exatamente pra onde a gente tem que ir. E, porra, continua bom, cara. Continua bom. E não tem nada dessas coisas no Rio, né? Eu gostava de ir muito nesse tipo de evento porque eventualmente tinha alguma... uma pessoa vendendo essas coisas num lugar desse. E... E a gente tinha a oportunidade de experimentar essas coisas, né? E uma coisa engraçada que eu comprova muito também na época que eu ia... Isso... Porra, eu era moleque, tá, gente? VHS com anime. Primeira vez que eu assisti o Street Fighter, né? O filme animado do Street Fighter foi no evento desses. E eu fui no evento só pra assistir esse filme e saí lá encantado e comprei uma porrada de VHS, de anime, em japonês. E foda-se. Eu assisti aquelas coisas em japonês. Foi nessa época que eu conheci Hama, né? Que foi um dos animes que eu gostava, achava engraçado e comecei a acompanhar. Mas eu ia muito nesse evento por isso, pra comprar VHS com animes. Muitos em japonês, tá? Alguns até tinham dublado em inglês ou legendado em inglês. Ou você comprava sem legenda mesmo ou só japonês, não? Sem legenda foda-se, japonês e tal. Caraca, é muito rádio core. É, era pra ser rádio core. Como eu falei, eventualmente até achava algum com legenda em inglês. Mas só. E era isso aí. Era a maneira que tinha pra assistir. Não tinha outro jeito de assistir anime no Brasil. Isso muito antes de existir canal de anime, né? Teve uma época que tinha um canal que eu nem me lembro mais. Acho que era Funimation ou sei lá. Porra dessa. E depois... Locomotion. Locomotion, isso. Verdade, Locomotion. E aí... Já tinha me desinteressado nessa época. Então eu não acompanho muita coisa de Locomotion. O mais longe que eu fui foi assistir uns animes no... no Cartoon Network que eles tinham uma noite assim, que só passava anime. Mas começava, sei lá, duas horas da manhã e até as cinco, seis. Era meio foda de acompanhamento. Então, porra... Era o que dava. Mas, assim, eu assistia a rama, pelo menos, eu acompanhei comprando os VHS em eventos de anime e tudo pirata, né? Os caras pegavam, compravam um e copiavam e vendiam as cópias. Era bons tempos. É, cara... Eu, no meu tempo já, digamos que é mais recente, era, por exemplo, você comprava um CD com os RVVBs ou você comprava os DVDs. Tudo com aquela qualidade de 240p no jeito. A galera realmente, tipo, vendia os DVD pirata mesmo, mas, cara, porque não tinha. Ainda hoje em dia é um pouco difícil de você conseguir de forma legítima esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? É um pouco mais fácil. É, hoje tem... Tem streaming também. Hoje tem print roll, né? Fica mais fácil. É, tem fansub pra caramba, tem programa de mangá que a gente já comentou sobre isso também. Porra, pra quem não lembra o mangá do Hama, o primeiro, eles converteram o mangá, espelharam o mangá pra ele virar como se fosse uma história em quadrinho e esticaram pra fazer naquele formato de história em quadrinho, cara, de HQ. É horrível. Eu tenho... Eu tenho a coleção, essa coleção original do Hama, é uma merda. Se antes começar a vender mangá no Brasil e explicar pras pessoas como funciona. É, pois é. E eu lembro que a JBC, né? Acho que até hoje em dia é assim. Eu lembro que tinha lá um papel. Não comece aqui, é o contrário. Eu acho que até hoje tem. Até hoje deve ser. As pessoas normalmente não conhecem e tal. Mas enfim, isso aí. A gente deixa por um assunto de animes e mangás e etc. Pra algum momento também que dá pra falar bastante coisa. Voltando nessa questão dos eventos, né? O próprio ambiente é interessante. E como é todo mundo nerd, né? Esse evento de anime e tal. Normalmente puxa um pouquinho pra isso também, né? Acaba puxando pra esse lado. Às vezes tem campeonato de jogo, né? Eu lembro uma feira de anime que teve um campeonato de Smash, né? Na época que era o Smash era o Smash Brawl. Na época que o Smash Brawl ainda era novo. Então assim, caraca! Vamos poder jogar Smash Brawl. Aí você vai lá e tipo, se inscreve e joga com um bando de gente aleatório o campeonato e dança, sabe? A gente já participou. Eu não sei, o Luiz não sei se o Luiz foi. Rodrigo, talvez. Vocês lembram do anime Hero? Que era o nerdista que fazia lá em Petrópolis? Lembro, lembro do anime Hero sim. Eu fui em uma ou duas edições no máximo. Uma com certeza eu fui. Que foi num colégio se eu não me engano. Isso, isso. Que era lá em Petrópolis. E cara, foi um evento muito doido, muito divertido. Batei um papo a caralho lá com a galera. A gente... Uma coisa importante sobre o passado da Game FM, beleza? Nós já participamos de vários eventos como o Game FM tocando música de games. Isso. O anime Hero foi um deles, inclusive. E eu lembro que uma das coisas que me frustrou é que todo mundo queria K-pop na época. K-pop ou J-pop. É, é mesmo? É o K-pop, na verdade. É, mas era... Ah, você tem a música do anime tal? J-pop. Não, a música do anime tal é ok, mas eles queriam, sei lá... Eu acho que o BTS já existia nessa época, eu não lembro. Porque isso já tem mais de 10 anos, talvez, mas... Ah, por favor, toca a música tal. Não, acho que não existia, não. E não era comum ter Wi-Fi 3G no celular. Não era comum isso. Você abre o YouTube e pega um vídeo. Mas era porque a gente ficava tocando música de jogo game e tudo bem, era evento de anime, né? Então eu tava tocando uma coisa um pouco mais voltada pro anime. Mas o pessoal, no anime Hero, por exemplo, sempre queria música ou K-pop, essas coisas. Eu lembro que eu ficava tocando lá e na época a gente tocava na rádio. A rádio ainda existe, né? Mas a gente tocava ao vivo na rádio também, né? A gente participou de vários eventos, na verdade, como o Game FM. Até mesmo o evento do Canal 3, né? Que é evento de jogos. Colecionadores de jogos. A gente já participou do evento lá da 8, né? Enfim, aquela escola de games. Então assim, até hoje eu tenho a lista de e-mails da galera que botou lá pra quando tiver as novidades do Game FM. Pra você ver, a lista de e-mail. Vou saber como é aquele negócio. Talvez a gente conte mais histórias de quando a Game FM fez eventos no episódio de aniversário do The Bug Mode, beleza? A gente pode falar mais sobre essa parte da experiência. Porque a gente agora vai falar um pouco do outro lado da experiência, né? Digamos assim, da gente participando e um caso específico de a gente com entre aspas expositor, né? Na verdade a gente tava auxiliando. Cara, foi uma história completamente maluca, né? Essa história aí da... Eu estava como expositor. É, a gente entrou como expositor. É, o Ricardo estava como expositor. Eu acho que a gente deve ter contado essa história em algum momento, né? Eu, pelo menos, já conto essa história várias vezes pra várias pessoas, mas uma das BGS, mas qual foi? Acho que a gente consegue descobrir entrando no site aí. Basicamente, a gente tinha o Léo, né? O primo do Francisco e ele trabalhava na MadCats, né? Na época a MadCats ainda existia também. Não, não, não. Essa história começou... Calma aí, cara. Essa história começou um ano antes disso. Ah, é? Por quê? A história com a MadCats foi meio que uma doideira de a gente ir lá, tipo, ver o stand. Aí o Tiago ia comprar um... Ele estava querendo comprar um... Ah, eu lembro. Um... Um manche de... De piloto, né? Porque a MadCats tinha essa parada... Ela era dona da... Ela chegou... SciTech. Achei aqui. Era SciTech a empresa que a MadCats tinha comprado, que era uma empresa especializada em manches de avião, assim, pra simulação, né? Pra simulação, as coisas. É, realmente o Tiago estava interessado nessa época. É, e o Tiago queria comprar essa... Esse manche, né? E a gente foi lá conversar com o pessoal da MadCats e por acaso estava, tipo, o dono da MadCats, ele não era o full dono da MadCats, eu acho, ele era só o... Ele era o dono da MadCats no Brasil e a gente começou a conversar com ele sobre, tipo, o que a gente fazia e tal, porque isso foi depois de uma Brasil Game Show. Tipo, tinha... A Brasil Game Show tinha acabado e a gente foi lá porque a gente... Era o momento que a gente teve o nosso tempo, né? De, tipo, andar melhor sem estar trabalhando e a gente foi lá ficar conversando com o pessoal e a gente foi tentar comprar alguma coisa porque a dica aí pra que a galera da Brasil Game Show é... Você não compra durante a Brasil Game Show. você compra no final da Brasil Game Show e, se possível, tipo, no último segundo da Brasil Game Show. Por quê? Porque eles vão vender tudo muito barato, eles não querem voltar com o estoque. É, tem queim... Eles sempre queimam o estoque no finalzinho. E, cara, mas é uma queima de estoque inacreditável. É tipo... Mano, os preços descem muito. Principalmente em produtos que, por exemplo, tem a caixa aberta porque todos aqueles mouses e teclados e fones e não sei o que lá que você tá vendo, tudo aquilo dali vai meio que... Vai ter que voltar. Eu não sei o que que eles fazem com aquilo dali direito. Mas, então, eles tentam vender. Eles tentam vender tudo o máximo possível. E a gente ficou conversando com esse dono. O cara gostou da gente. Gostou, na verdade, muito mais do Thiago, né? Porque... Eles ficaram conversando, eu acho que... Olha esse o carisma 10, né? Não, o Thiago sempre rola 20 no dado quando ele tá no carisma dele. É foda. É... E aí... Cara, o Léo mandou uma parada que eu muito não ia nunca ia fazer, sabe? Ele falou, tipo... Mandou na cara do maluco. Falou, tipo... Pô, então, tem uma vaga lá pra mim, não? Tipo, tô procurando em um estágio, tô procurando emprego. Tá entendendo? Um emprego pra mim? E o maluco realmente tinha, cara. Ele gostou, tipo, do Léo e arrumou um emprego pro Léo de... Sei lá, de faz tudo. Sei lá. O Léo fazia um monte de coisa lá dentro. Engraçado, eu não lembrava que tinha sido assim que ele conseguiu o emprego lá. Foi assim que ele conseguiu o emprego lá. Caraca, que bizarro. E aí, no ano seguinte, né? É, e aí, tipo, na verdade, eles... A gente ficou conversando sobre a questão de VR e tal, porque eu já tava desenvolvendo VR nessa época. Eu acho que eu ainda não tava com o meu DK2 nessa época, mas eu já tinha comprado, eu acho. Porque conversando com o pessoal da Magic Ads e tal, nessa conversa toda, eles falaram de, pô, cara, seria maneiro se você conseguisse trazer uma parada pro ano que vem, pra gente botar aqui. Eu falo, pô, maneiro. Vamos ver, então. Quando começou a chegar perto da Brazil Game Show, eu cheguei pro Léo e falei, pô, Léo, será que rola? Eu tava com o joguinho que eu queria apresentar e tal. Será que rola? Não sei. E o Léo tava muito nessa parada, tipo, pô, cara, não sei, não sei se vai rolar, nem sei se a gente vai na Brazil Game Show, não sei o quê. Tava bem complicado. Até que, tipo, cara, foi na semana da Brazil Game Show. Ele falou, então, a Magic Ads vai. Aí eu, porra, beleza, a Magic Ads vai, mas eu vou poder ir pela Magic Ads. E ainda enrolou mais um tempinho, eu sei que eu recebi a confirmação de que eu ia apresentar, tipo, o meu jogo, né, no estande da Magic Ads no dia antes da montagem. Então, foi assim, eu me lembro até hoje, eu tava na... Eu tava na... Caraca, eu tava numa Pacheco, sei lá, comprando remédio. O Léo me ligou e falou, então, cara, vai rolar. Aí eu, opa, beleza. Aí eu já, tipo, comecei a correr pra casa porque eu, tipo, eu tinha que fazer a mala e ir pra São Paulo naquele instante, sabe? E foi basicamente o tempo de eu sair da Pacheco, ir pra casa, arrumar minha mala, ir pro aeroporto, pegar um avião e ir pra São Paulo. Foi isso que eu fiz. Levando, tipo, o meu equipamento, eu levei o meu DK2, o DK2 do João, que é amigo meu, eu acho que tinha mais um, acho que eram três DK2 que eu tinha lá. E foi assim que a gente conseguiu, tipo, o... ir como expositor da Magic Ads na Brasil Game Show. Eu não sei, você foi lá como... como expositor ou você tava como imprensa? Foi, foi. Não, na verdade, aquele ano a gente tinha até conseguido como imprensa, mas como o expositor dava acesso a super bastidores e a qualquer horário, a gente meio que ficou com os dois, né? Quando a gente precisava entrar em alguma coisa que era imprensa, provavelmente dita, a gente usava caixão de imprensa e quando era pra ficar só ali andando no evento ou entrar, a gente usava normalmente o nosso expositor. E eu lembro que, apesar... o estande era razoavelmente grande, mas tinha pouca gente, né? No evento, no estande em si, né? Então eu lembro que, cara, tinha coisa sobrando, né? A gente podia até chamar gente e tal pra poder entrar. Acabou que a pessoa até ajudou, né? No estande também, isso que foi o mais engraçado. É, assim, não tinha muito a ver eu estar com VR naquele estande. Não tinha muito. Mas chamava público, né? E basicamente foi isso que você viu. Era bastante isso. É, basicamente, assim, ficou fazendo uma fila grande, não era pra ver teclado da Madcast, não era pra ver o Rock Band 4, né? Na época. Não foi pra isso. Assim, o pessoal ia e via. Mas o pessoal, basicamente, ia... Entrava na fila pra jogar o VR, porque era um dos poucos VRs que tinha, né? Ricardo mostrava o jogo dele e tudo mais. A galera ficava interessada e aí, eventualmente, alguém puxava aqui, olha só os teclados da Madcast. O pessoal usava a teclada da Madcast pra jogar. É, na verdade, as pessoas estavam jogando nos teclados da Madcast. Então, a ideia era essa. E chamaram a atenção, obviamente. E, cara, chamou a atenção. Porque a gente tomou meio que um esporro da Brasil Game Show pelo tamanho da fila que tava formando. Sim, porque a fila tava sem controle, né? Ela tava cortando outros estandes. É, ela tava cortando outros estandes. A gente tava, tipo, zoando muito a Brasil Game Show. A gente não planejou, a gente não achou que ia ter tanta gente. Então, começou a se tornar um problema. Então, eu me lembro que a gente pediu ajuda, tipo, de outras empresas, se não me engano, a NVIDIA ajudou a gente. Apesar que, nesse tipo de situação, meio que foda-se. Porque os estandes, principalmente os estandes da Riot, lá na Brasil Game Show, sempre ficavam caos e tapavam a porra do lugar inteiro. Mas foda-se. Mas assim, a Riot é Riot, né? A Riot tem grana. Mas é. Mas aqui, aquele estandezinho ali da Madcast foi barato não, amigo. Porque aquele estandio era grandinho. É, não era barato. Era caro. Deve ter sido caro. Estando enorme. Cara, esse ano, eu me lembro que a gente foi... O Hugo foi, né? Também. Me ajudou bastante lá a controlar a fila. E eu me lembro que a gente tinha, tipo, a gente tinha que ficar cronometrando todo mundo que tava lá. Tipo, foi bem caótico, assim. Eu me lembro que a gente sacaneou muito o estand do Minecraft. Que não fazia sentido. O estand do Minecraft era só, tipo, duas cadeirinhas pra você jogar no Minecraft, sabe? Não tinha uma parada maneira do Minecraft. Então, não tinha muita gente. Então, a gente começou a invadir o espaço deles e foi meio caótico, assim. Eu me lembro que a galera da NVIDIA ajudou a gente com um separador que a gente não tinha direito. Separador de fila, né? Sabe qual é aquela fitinha? Foi muito maneiro. Foi muito maneiro ser expositor porque eu fui antes de você, né? Eu cheguei antes de você. Você chegou nos dias normais. Eu cheguei antes. Eu vi a feira sendo montada. Sim, você teve que montar as paradas. Isso, eu vi, tipo, as pessoas realmente montando feira, cara. Era muito louco. Vendo, tipo, painéis gigantes sendo arrastados e tal. Vendo o esqueleto do... Sei lá, do estande antes dele, tipo, receber o acabamento, sabe? Foi bem maneiro. E nisso, cara, conversei muito com o pessoal. Isso é muito legal, realmente. Consegui até ver... Eles tinham uma parada lá com o DK2 também e eu consegui ver. Foi bem maneiro. Cara, eu tenho muita saudade desse ambiente, assim, né? Porque, assim, feira é um negócio muito cansativo. Realmente é muito cansativo e também demanda dinheiro. E não é barato. Hospedagem. O ambiente de evento, assim, é muito legal, né? Você vir nos bastidores, você... É muito gostoso. Conversar com a galera, entendeu? Eu vou te falar, eu sou uma pessoa extremamente feliz numa BGS, cara. Eu, tipo, eu sou... É o lugar que eu mais me sinto feliz, assim, tipo... Cara, são pessoas que são, tipo... É o meu tipo de pessoa, sabe? E você tem essa energia e eu gosto de ter essa questão de você meio que ver os bastidores. Isso é uma parada que eu adoro. Então, sei lá, cara, é um lugar realmente muito feliz de estar e de você conseguir fazer essas coisas. infelizmente, aqui no Rio a gente não tem tanta oportunidade de passar por isso, né? É, cara, o Rio de Janeiro é, assim, é bom pra carnaval, bagunça, tira essas coisas. Agora, realmente, pra esse tipo de evento, né? A própria Brasil que mexeu saiu do Rio, prometeu que ia ter uma edição no Rio e nunca mais teve, né? Fica em São Paulo, eu entendo que é por questão de dinheiro, eu entendo que é porque as empresas estão lá, isso aí faz todo sentido. É, tiveram várias promessas de eventos grandes aqui do Rio, só que nenhuma data se concretizou. Por questões de infraestrutura, é muito caro você fazer evento, não pense que é barato, é estúpida, desesperadamente caro você fazer um evento, independente do tamanho dele. Aqui no Rio de Janeiro existe pouco interesse de pessoas investirem nesse tipo de coisa, por isso que vai tudo pra São Paulo. É porque o negócio mesmo tá em São Paulo, né, gente? Cara, é, mas é aquele dilema, o fato de estar tudo no São Paulo vai tudo pra São Paulo, e o fato de todo mundo estar em São Paulo e todo mundo faz tudo em São Paulo. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. E fica nisso. Não, mas por exemplo, tem muito evento de turismo dessas coisas que são no Rio. Por quê? Porque é o lugar de turismo. Ninguém vai pra, com todo respeito a São Paulo, as pessoas não vão pra São Paulo pra fazer turismo. As pessoas vão pra São Paulo pra fazer negócio. Cada lugar com o seu, com o evento que lhe cabe, né? Então, o Rio é muito turismo, o Rio é muito festa, pode ter que ir em São Paulo ganhando dinheiro, né? É, pois é. A especialização deles é OP. É, exatamente. Então, cara... Ah, e aí acaba que o Rio fica um pouco de fora nessa parada, infelizmente, né? Infelizmente, o Rio fica... É de games. É, infelizmente, o Rio fica muito de fora nessa questão. E é uma pena, né? E um dos eventos que... Tem dois eventos, eu diria, aqui no Rio, né? Que acontecem, que a gente pode dar um destaque, né? É o... Era a GGRF, que eu acho que ainda existe, eu não tenho certeza, né? Que é... É o Geek & Game Rio Fest. Isso. E o GameXP, que é do pessoal do Rock in Rio, entendeu? Mas, enfim, a gente vai falar do GameXP, eu falo um pouco mais pra frente. A GGRF, a vantagem dela, até pra esse episódio que a gente tá fazendo, é exatamente que não é só games. Eu diria que até na realidade a GGRF é bem menos games e bem mais nerd, né? De um modo geral. Eu sei que São Paulo tem infinitos eventos a mais, até mesmo Comic Con, tem muito mais coisa. Mas aqui no Rio, a gente tem, enfim, bem menos eventos de um modo geral. E os eventos também de um modo geral são menores, né? Então, até mesmo a GGRF tinha estande do Playstation, tinha, sei lá, três coisas. Estande, sei lá, da Nintendo e da GameXP, tem meia dúzia de coisa. Tipo, normalmente os estande não são tão grandes aqui quanto numa Comic Con, como numa Brasil Show da Vida. E a GGRF era bem interessante, porque assim, a gente teve muita experiência em eventos como imprensa, né? A GGRF a gente chegou até a fazer uma parceria uma época de sortear ingresso, tem várias pessoas que foram como pela gente, né? A gente chegou, a gente foi a parceria oficial da GGRF. Foi, foi. Num dos anos, ou o único ano, enfim, não lembro exatamente, mas a gente teve... Primeiro ano. Primeiro ano. E foi super legal, né? A gente conseguiu conhecer o Tim Schafer, eu conheci lá o Seu Barriga. Teve várias pessoas aí que a gente bateu papo, até mesmo com certos youtubers. Foi lá, né? Nesses eventos que a gente soube, né? Que certos youtubers, que eu não vou citar nomes, falaram que odiava o público dele. A gente viu certos youtubers sem máscara também. Então, assim, o pessoal fica mais à vontade. Porque a gente nem tava necessariamente na sala de imprensa, né? A gente tava na sala dos vips, muitas vezes. Então a gente ficava lá e comia sorvete liberado, né? Que tinha lá também. Então, assim, a GRF é um evento bem legal. Faz tanto tempo que eu não me sinto VIP. Pois é, cara, mas realmente nunca mais eu conheço esse tipo de coisa. Pois é, muito tempo que eu não me sinto VIP. Realmente não tem mais, já tem um tempo isso, né? Eu não diria nem que é porque os eventos... A gente precisa voltar aí nesse evento. A própria GRF, qual foi o último ano que teve, cara? Eu não sei. Na verdade, aqui do Rio... A GRF, acho que a última foi em 2017. Pois é, não teve mais, cara. Não teve mais. Ah, provavelmente não rendeu, né? Tirando o Brasil Game Show e o Comic Con que sempre tem em São Paulo, né? Sempre tem. Em São Paulo quase sempre esses eventos ainda rolam. Aqui no Rio, cara, teve a Game XP, como eu falei, que é no Rock in Rio, era no Rock in Rio, depois passou a ser separado. Só que a Game XP é um evento um pouco diferente, né? A Game XP é um evento mais... quase como se fosse um parque de diversões, na minha opinião, sabe? São muitos brinquedos, né? Tem rodas gigantes, tem um monte de coisa lá pra vocês... São atividades. games mesmo é bem menor, entendeu? E o Rock in Rio, né? Pelo fato de fazer no parque olímpico aqui no Rio e ser do pessoal do Rock in Rio, é tudo muito megalomaníaco, eu diria. Então, assim, você precisa de um carrinho de golfe pra andar naquela porra, sabe? A Game XP acaba sendo um pouco cansativa por causa disso, porque as distâncias são muito grandes. Muito, muito grandes, sabe? São enormes. Então, acaba cansando um pouco, às vezes, porque as distâncias são grandes, né? E nenhum desses eventos aqui no Rio tem mais relevância, digamos assim, em termos de lançamento de coisa. Até pra BGS, infelizmente, perder um pouco disso, né? A gente lembra, sempre comenta... É um evento só de diversão mesmo, né? É, a gente sempre lembra que a BGS não é nem culpa da BGS em si, eu diria, né? É culpa, eu diria, do mercado brasileiro de games, talvez do interesse das empresas aqui. Mas eu lembro que a Sony anunciava coisas exclusivas aqui no Brasil, né? Tipo, aquele... O Guado Fora em português foi a primeira vez que foi revelado aqui. O Ascension também, eu acho que é a primeira vez revelado na Brasil no show. A gente teve, enfim, o Gran Turismo do Ayrton Senna, várias coisas que eram ou exclusivas do Brasil, ou especiais que foram anunciadas durante o evento. A última coisa que eu vi foi na outra BGS lá que teve o evento do Fortnite, né? E, enfim, o fim do Fortnite, quando veio o Fortnite 2, entre aspas, que é até onde eu sei o evento aconteceu durante a BGS. Foi a BGS que chutou o evento, assim, que fez ele rolar. que foi uma parada legal também, né? E, enfim, isso foi interessante, mas de um modo geral não tem mais tanta relevância. Mas eu acho que isso também vale para todos os eventos, né? Por causa de direct, essas coisas, os eventos estão perdendo relevância, infelizmente. E, a pena, porque parte da graça de ir nos eventos é o ato de você ir nos eventos, né? A graça das feiras e eventos é exatamente o ambiente, é você ir lá, é você, enfim, participar da bagunça, é você viajar, no caso da gente aqui para São Paulo, né? E é sempre interessante também, por mais que seja custoso às vezes, né? A gente uma vez quase gravou um debug mode no carro. Um sativo, né? É, a gente quase gravou um debug mode no carro, né? Não sei se você lembra disso. Eu lembro. Foi um BGS que eu fui com o Rodrigo, né? E o Luiz. Eu cheguei a levar o Blue Yet, que era o nosso microfone, cheguei a levar o notebook, tinha bateria, a gente ia gravar, só que o barulho era muito grande e a gente acabou desistindo. É, porque como o microfone ele capta até os seus pensamentos, então tinha todos os barulhos horríveis do carro que entravam na gravação, aí ficou meio foda de gravar. É uma pena, né? A gente não conseguiu, mas a gente teve essas situações divertidas aí e tal, e a gente pode até eventualmente fazer um podcast só sobre São Paulo, eu diria que a visão carioca de São Paulo, que eu acho que é interessante, porque eu gosto da cidade, e também liberdade, eu acho que liberdade também é um outro pico, sempre de quando a gente vai para São Paulo nesses eventos, é sempre ir na liberdade, pelo menos um dia. E uma coisa que eu esqueci de falar, que acabou que a gente falou de verdade, esqueci de comentar, em feira de anime é MUPE. Pelo menos eu acho que em São Paulo também é assim, aqui no Rio sempre tem que ter MUPE, sempre, que é, enfim, bebida legal. Cara, eu não acho tão ruim assim MUPE. Eu acho aquilo horrível. Eu acho horroroso, cara. Puta que pariu. Eu sei que muita gente bebe aquilo, mas... É, cara, eu diria que MUPE é um A10 da vida, ou Hades, como você preferir, porque, enfim, é basado em soja e tudo mais, é um suquinho, assim, cara, é tipo ir para a liberdade e tomar picolé de melona ou comer aquele peixinho com gelatina dentro. É, tipo, é tradição mesmo, é pela tradição, não diria nem que é pelo sabor. Cruzes. É pela tradição, sabe? Você acaba, enfim, tomando MUPE nesse evento de anime e tudo mais. Alô, você não se lembra da história da carta? História da carta? É, História da carta da BGS. É uma história boba. Eu acho que vocês já falaram sobre isso. A gente com certeza já falou isso. Deve contar essa história. Eu não estou lembrando, mas tudo bem. Cara, é assim, a BGS, na verdade, teve uns problemas sérios, né, com a BGS, por causa disso. Que como é que ela funcionava? Ela dividia a imprensa entre imprensa séria e youtuber. Isso, e youtubers. É, na verdade, começou a acontecer isso porque o número de youtubers e tudo mais começou a aumentar muito, né, então... É, lembrando que assim, não era tão comum ter tanto youtuber. Vamos assim, não tem os primórdios, ok? A gente tinha... Só um adendozinho, a gente vai começar a contar a história. É porque, às vezes, o pessoal não tem noção. Na época que a gente foi e eles começaram a fazer, foi o primeiro ano que eles fizeram essa divisão, né? a gente conseguir como imprensa, mas tinha uma sala que era a sala dos youtubers. E era impressionante. Eles não chamavam sala de youtubers, eles chamavam de imprensa web. É, imprensa web. Exatamente. É, imprensa web. Exatamente. Mas tinha uma quantidade gigantesca de pessoas que ficavam na porta dessa porra, dessa sala, pra ver os youtubers entrando e saindo. Não, mas o que é isso? Eu lembro de ir na zona. Era a quantidade... Isso assim, isso começou... Parece que tinha mais gigantesca do que no resto da feira. Assim, é porque isso começou quando... Não era assim, tá? Isso não era assim. A sala de imprensa web funcionava e, assim, tinha uma aglomeraçãozinha do lado de fora, mas era muito pouco, dava pra estar tranquilo, não atrapalhava. Só que, teve um ano, eu não sei o que aconteceu, que a Brasil Game Show abriu muito pra imprensa, pra youtuber, na verdade. Eles abriam muito pra youtuber. Então, o que eles consideravam imprensa web? Blogs, sites de notícias, essas coisas. E aí, eles começaram a, tipo, aceitar muito youtuber. O que, pra mim, não é um problema, tá? Assim, eles precisam do espaço dele. A gente é youtuber, sabe? A gente tinha... A gente tem o site e tal, mas a gente faz mais youtube. o único problema é que existe um limite físico, entendeu? E o problema é exatamente isso. Onde você faz o corte? Onde você faz o corte? E existe organização, entendeu? Porque o cara que escreve pro blog e tal, ele não é tão reconhecível assim, tá? Ele não tem um milhão de fãs, essas coisas. Youtuber tem. Então, o que aconteceu dessa Brasilia, mas eu sou bem específica, foi que, cara, o número de youtubers explodiu, sabe? Então, a frente da sala de youtubers era inacreditável, assim, cara, metade da feira tava ali. E eram um milhão de crianças e pais e, tipo, criança gritando pelo nome do youtuber, sem nem saber se o cara tava lá dentro ou se a garota tava lá dentro. Que deu de treta com segurança, né? Que segurança tinha que ficar ali, fazer tipo um corredor humano, né? Para os caras poderem entrar e sair. A gente também não conseguia se vier chegar e entrar na sala de imprensa. A verdade é, não tinha segurança. A Brasilia Gama Show não pensou nisso. Então, quando se viu um caos completo, viu que precisava de um segurança. E aí, tipo, todas as salas de imprensa, essas coisas, você tem lá um segurançazinho na porta só pra verificar o que eu ia achar e tal. Não tava dando pra ser assim, porque tinha um milhão de pessoas tentando, tipo, realmente empurrando pra tentar entrar, sabe? Então, tinham segurança tentando organizar um caminho no meio pra onde, tipo, as pessoas que tavam trabalhando na sala poderiam entrar e sair e tal. E tava realmente complicado. E, cara, eu sou muito, eu muito não sei nada de YouTube, assim, do mundo YouTuber, sabe? Até hoje. Até hoje eu não conheço tanto. Então, cara, eu passava ali, primeiro, tinha 50 milhões de crianças, mais de 50 milhões de pais. E todas as crianças, tipo, gritando, e aí, eu tentando passar, elas viam que eu tinha o crachá da imprensa. Então, eu chegava, tipo, pô, o fulaninho tá lá dentro, e eu ficava, tipo, caramba. É mesmo, isso aconteceu várias vezes. Eu não sei quem é. Não, chegou a acontecer uma vez que eu tá saindo da sala, né, e as pessoas começaram a gritar, assim, eu não tô entendendo nada, entendendo absolutamente nada. Tinha um maluco na minha frente, né, e as pessoas começaram a gritar, fazer um escândalo e tal, não sei o que lá, e a impressão que dava é que eles estavam olhando pra mim, só que eles estavam olhando pro cara que tava na minha frente, que eu vou fazer absolutamente a menor ideia, nem lembro de quem era, e era muito engraçado isso, porque o quanto as pessoas viam aqueles caras, né, aquelas pessoas como celebridade, né, e eu nem sei se essas pessoas são o que são até hoje, sei lá. Não, eu tenho certeza que muita gente ali não existe mais, sabe? também se eu visse o Rodrigo saindo da sala também gritaria, isso é normal. Também gritaria, é. Essa é a reação que o Rodrigo gera nas pessoas. Ainda não consegui me acostumar até hoje. Aham, pois é. cara, tava esse caos, e assim, eu me lembro que lá dentro, o meu problema com os youtubers que eu vi ali, era, cara, era youtuber querendo ser estrelinha, e a Brasil Game Show ela não tava, a Brasil Game Show estava correta de não adotar essa postura. Ela falou, cara, essa é uma sala de trabalho, entendeu? Você tem que, tipo, trabalhar aqui dentro. É pra, tipo, é uma sala de descanso pra quem, pra quem tá lá fora o tempo inteiro, e é uma sala de trabalho pra quem quer, tipo, escrever uma notícia, ou editar um vídeo que acabou de fazer lá fora, entendeu? Porque tinha, a gente tava tentando fazer isso, é, só que o que que, o que que tava se passando na cabeça desses youtubers? Era, essa é uma sala VIP, aonde tem uma, ah, e um grande erro que tinha nessa sala, a sala era de espelho, a sala de vidro, espelhão, a sala de vidro. Então, tipo, uma boa parte dela era aberta pras pessoas do lado de fora verem. Então, as pessoas estavam do lado de fora se aglomerando ficando malucas. E o pessoal dentro, os youtubers, estavam pensando, porra, sou foda, tô aqui na sala VIP, pagando de celebridade, e que não sei o que lá. E, cara, essa é uma postura muito merda de se ter. E, é engraçado como eu vejo o pessoal do, os irmãos Pelobo, né, eles tiveram pra mim a atitude mais foda, a melhor postura, sim. Eles tinham uma puta postura. Eles são foda. Porque o que eles fizeram foi, eu vi eles fazendo isso, foi, eles chegaram, entraram na sala dos youtubers, porque eles eram, tipo, eles estavam naquela sala ali. Acho que eles eram dos maiores naquela época, né? Hoje eu não sei, mas naquela época eles eram os maiores. Não, eu me lembro que eles eram tipo celebridades para a galera que tava dentro da sala, entendeu? Sim, exatamente. Então, assim, eu cheguei a tirar foto deles e a jogar com o Ricardo que é o Lobo também. É, eles entraram, tipo, conversaram, zoaram um pouquinho lá dentro, só que a ideia deles era, cara, aqui dentro não é o meu público, o meu público tá lá fora querendo que eu vá lá falar com eles. Eu não posso ficar aqui dentro, eu tenho que ficar lá fora. E essa era a ideia da Brasil Game Show também. E o que eu vi eles fazendo? Eles chegaram pro segurança e falaram, cara, dá uma olhada aí com a organização do evento, porque tem muita gente lá fora querendo falar com a gente. Então, a gente sabe que o evento não tava preparado pra isso. Então, arruma um lugar, tipo, um canto do evento onde meio que não tá tendo nada ou não tem stand, um lugar separado, que a gente vai andar pra lá. Então, a gente vai ficar lá com os nossos fãs lá, pra tentar, tipo, separar isso e não atrapalhar o evento, sabe? Porque estava atrapalhando. E, cara, os seguranças se trataram super bem e tal, e realmente, tipo, escoltaram eles até lá, Brasil Game Show botou um segurança pra ficar com eles e tal. Só que, cara, os youtubers lá, a maioria não tinha essa maturidade, sabe? Então, eles estavam pagando de celebridade, eu vi, e essa foi uma história que ficou conhecida, o... Eu não me lembro o nome dele também, se eu lembrar, eu não vou falar, que o garoto, tipo, me meteu o dedo na cara do segurança, tipo, como se fosse obrigação do segurança, tipo, cuidar dele, sabe? E não era, o segurança era a segurança do evento, não era a segurança particular dele, sabe? É, eu lembro que rolou o banzinho, né, nessa época. Não rolou? Eu vi, eu vi ele sendo, eu vi ele sendo expulso, porque ele, ele meteu o dedo na cara do segurança, o segurança ia matar ele, tá? O segurança era umas três vezes maior do que ele. Bateu o dedo na cara do segurança, não sei o que lá, tava discutindo pra caralho dentro da sala, chegou uma mulher da Brasil Game Show, que ele não sabia quem era, e ele começou a discutir também, super agressivo com a mulher, ela falou, quem é você, não sei o que lá, a mulher pegou o crachá dele, rasgou e falou, sai, sai agora da Brasil Game Show, tá expulso. Eu lembro que fez vídeo, eu lembro que deu uma treta na época, cara, por isso que a gente sempre fala, youtuber nem é gente, beleza? A gente sempre deixa isso bem claro. E eu já vi, eu já vi esse youtuber, se posicionando mais recentemente, e falando, não, eu era um merda, eu fui um merda, e eu era um merda, sabe? As pessoas crescem, gente. É bom, não, até mesmo o próprio evento, que tinha confusões antes, pararam de acontecer confusões, todo mundo evolui de certa forma, né? O que aconteceu desse evento foram duas coisas. Primeiro, teve a história da cartinha. Que história da cartinha? Se falou da cartinha, eu não sei que história da cartinha. É, ok, a Brasil Game Show tava puta com os youtubers lá dentro, por quê? Eles não só tavam dentro da sala, tacando a puteira dentro da sala, e não iam falar com os fãs deles. Eles não saíam de lá. Eles não saíam de lá, é, eles ficavam dentro da sala, porque eles queriam essa parada de celebridade. E eles tavam, eu me lembro que nessa Brasil Game Show, tava tendo algum racionamento de água na cidade, alguma coisa assim, tava dando problema de água dentro da Brasil Game Show, e eles começaram a distribuir, tipo, copinhos de água, sabe? Pra, pra galera da imprensa. E, cara, eu me lembro da galera jogando copo d'água dentro da, dentro da sala, tipo, a galera em ciclo, pra quem não sabe, o copo d'água é um joguinho que você joga e tal, e quem perde, ou, tipo, bebe água, bebe um copo inteiro, ou, como eles estavam fazendo, jogava o copo de água na cara do amiguinho. Sendo que a porra da Brasil Game Show, eu estava falando, cara, não temos água, a gente tá disponibilizando isso daqui pra vocês, tipo, como cortesia, sabe? Então, cara, deu mó merda a cabeça do Game Show. Mas aí, vamos lá. Pra vocês não morrerem de sede, porra. Pra vocês não morrerem de sede. Não é gente. E olha, a gente, pela minha experiência com outros eventos e tudo mais, eu posso frisar isso, youtuber não é gente. Entendeu? Ainda mais, ou youtubers, ou veículos de imprensa, entre aspas, blogs e tudo mais, que se acham aí, falam, não, eu tenho que ter uma área. Claro, eu entendo que tem que ter um mínimo, tá? E eu vou até comentar sobre isso. Mas, nesses eventos, existe pelo menos um mínimo. Agora, o pessoal realmente se acha muito estrela. Isso pelo menos é uma coisa que eu tenho orgulho de falar que eu nunca tive, não sei se eu vou ter um dia, que é exatamente essa coisa de tipo, ah, não, quero só em memes vermelhos na sala de imprensa, espalhaçada, sabe? É porque nós somos uns merdas, e nós temos plena consciência que nós somos uns merdas. É, pois é. E vamos ser pra sempre. E vamos ser pra sempre. Não importa o quão foda eu seja. Sem ser um merda. Pelo menos. A consciência tá limpa. Mas fala da carta. Porque tem, você falou de rasgar a carta, essas coisas, e tem uma coisa envolvendo a GRF. Mas vai, fala. E aí, cara, eu me lembro que a gente tava passeando, tipo, pelo Brasil Game Show e tal, e a gente encontrou uma cartinha, tipo, no chão, na frente da Ubisoft. Porque teve um evento de youtubers na frente da Ubisoft, a galera era dessa sala de youtuber, né? Porque a Ubisoft não cuidou deles. Eles só chamaram os youtubers pro stand, e depois vaza. E aí tinha uma cartinha no chão, que era pra uma dessas youtubers. E a gente, porra, maneiro, vamos levar essa cartinha. A cartinha, tipo, tava no chão, já, tipo, zoada, sabe? Mas, porra, vamos levar a cartinha. Acho maneiro, sabe? Porque, sei lá, eu gostaria que, que se a pessoa não fosse... Falou que se deu o trabalho a escrever a cartinha. A pessoa se deu o trabalho a escrever, exatamente. E era uma carta de, tipo, de criança, sabe? A criança se deu o trabalho de escrever. Eu não sei se essa criança entregou essa carta e a garota, tipo, jogou fora. ou, tipo, ela não conseguiu entregar ou alguma coisa assim. Ela falou, não, porra, vou conseguir isso. E a gente, beleza. Só que, cara, eu falei, eu não conheço ninguém, né? Então, eu entrei na sala dos youtubers pensando, como que eu vou encontrar essa pessoa? E saí meio que procurando quem era. Descobri quem era a garota. Ela tava sentada, tipo, num grupinho, assim, e tal. E eu não sei quem tava comigo. Eu não sei se era você, ela. Mas tinha mais alguém comigo e a gente entregou. Era bem possível que fosse você mesmo. E a gente entregou essa cartinha, sabe? Tipo, pô, olha aqui e tal, eu escrevi essa cartinha aqui pra você e tal. E, cara, poucas vezes eu vi tanta cara de, tipo, nojo e desdém quanto eu vi na cara daquela garota. É, desprezo, sabe? E, cara, ela pegou a carta, sabe, com, tipo, um nojo e, tipo, abriu e começou a ler, só que, tipo, desdenhando e, tipo, e falando, tipo, ah, olha que tem um erro, rá, 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 sabe? Cara, era uma carta de criança, sabe? Obviamente vai ter erro. Esses filha da puta desse youtuber continuam escrevendo errado até hoje e vai falar da porra da criança que escreve errado. Ah, vai se fuder, mano. Ricardo, Ricardo ficou boladão com esse negócio da carta. Cara, eu fiquei puto. Ele ficou bolado. Vai ter que mudar o título do episódio pra youtuber não é gente? É isso mesmo? Porque, assim, cara, porque, cara, a gente tem esse cuidado, sabe, de, tipo, tentar falar com nossos fãs e tentar estar presente, sabe? E, cara, nunca zombar, nunca, jamais zombar com nossos fãs, sabe? E saber que, pô, se tem uma pessoa que, cara, se alguém se deu um trabalho de escrever uma carta pra você, tipo, é porque a pessoa realmente gosta do seu trabalho, sabe? É uma pessoa que tá apreciando o seu trabalho. Criança ou não, não importa, sabe? Você tem que ter respeito por isso. Eu entendo que depois de um certo ponto começa a ficar difícil da pessoa acompanhar, etc, etc, fica fora de controle, mas mesmo assim, sabe? Tudo bem, cara, é a mesma coisa que aconteceu com a gente. No mesa do Flipper, no início, a gente lia todos os comentários. Hoje em dia, não dá. E eu entendo isso. A questão é essa, a questão é a seguinte, pelo menos, finge, sabe? Tu quer ser filho da puta? Beleza, mas pelo menos, finge. Fala, pô, obrigado, guarda a carta, depois se chega e se limpa a bunda com a carta, não importa. Mas pelo menos, finge, sabe? Não. Cara, não precisava, ela não precisava fazer aquela cena, sabe, ali, com os amiguinhos merdas dela, sabe? Mas cara, mas o que você mais vê nesses eventos, e o cara, a gente tava até discutindo aqui antes de começar esse episódio, tem histórias que não tem como descontar, ponto final. não tem, não tem, porque envolvem pessoas, porque envolvem pessoas até públicas ou conhecidas, porque não tem como contar fora de contexto, ou então se contar vai dar certo. Porque eu tenho uma imagem a zelar e não a zerar. Então assim, existem histórias que não tem como a gente contar nunca, talvez sentado num boteco lá, a gente até conte, mas gravado... Dependendo do nível de álcool, talvez eu conte, mas assim, não rola, vocês não vão saber, as pessoas dessa roda me conhecem. Mas tá cheio de gente aí, que famosinho tá, gente? Muita gente famosa, até de sites e canais grandes e tudo mais, games e etc. Filha da puta, cara. Filha da puta, assim, babaca, sabe? De ser uma pessoa escrota. Caga quilos pros fãs. Não, é nem cagar quilos pros fãs, é maltratar funcionário. Tipo, o cara tá lá varrendo o chão, sabe? É ser uma pessoa, é ser um ser humano ruim. Isso, exatamente. É uma pessoa horrível. Eu lembro, isso aconteceu muito, cara, muito. Porque assim, como a gente ficava às vezes na VIP ou na outra sala lá de imprensa que era um pouco diferente, mas aí existiam umas áreas separadas que eram, digamos, pra galera um pouco mais avançada, digamos assim, né, maior. Pô, aí tu via, cara, o pessoal, uma coisa é tipo, pô, faltou água, sei lá o quê, a outra é você tratar mal o funcionário, sabe? É você chegar e o servente lá que tá varrendo o chão que não tem nada a ver com nada, sabe? É terceirizado. O cara tem que pegar 10 condução, não sei o quê, pra chegar, é um inferno, tem fingão, salário mínimo e você tá lá uma pessoa que ela nem faz ideia de quem seja, você tratando mal uma pessoa, sabe? Sendo babaca, escroto, de graça, porque sei lá, a minha mesa tá suja, sei lá, derrubaram água aqui e isso é desagradável, sabe? E eu vi muito disso e de gente famosa. Eu posso não saber o nome de todo mundo nem nada, mas tem gente que eu, caraca, certos sites, certos sites aí, enfim, não vou nem citar siglos dos sites nem nada pra não dar merda, mas gente famosinha que tá nos vídeos até hoje aí, cara, tu vê babaca, cara, a pessoa é desagradável, é babaca e escrota, sabe? cara, nojento, sabe? Maltrata todo mundo, até mesmo que eu falei, gente que não tem nada a ver, gente que é mais humilde, sabe? Pra mim, assim, realmente é um ser humano ruim, sabe? Nem questão de ser famoso ou não ser famoso, é ser respeitoso, eu diria, então assim, é escrutice. E uma coisa que eu ia comentar, essa história eu já comentei em outros momentos, como a gente deixa aqui oficializado, mas sem citar nomes, depois se alguém quiser fazer as triangulações, faça por sua conta e risco, beleza? A gente não vai assumir nem desassumir nada. Não nos responsabilizamos. Mas eu lembro na GRF que aconteceu isso, a gente, enfim, por causa de outra pessoa, a gente acabou conhecendo aí certo, o grupo aí que também faz podcast, também tem canal no YouTube e tudo mais, e no final das contas, essa pessoa queria fazer uma entrevista com um dos integrantes e tal, queria tudo mais, tinha combinado até pela internet com ele, e-mail, sei lá o que, show, sabe? Beleza, ok. E no final das contas, a gente acabou realmente se encontrando e gravando lá, o que tinha que gravar e fazendo a coisa lá com ele, deu certo. e no final, meio que teve um bate-papo que também meio que foi, essa pessoa que estava sendo entrevistada meio que puxou pra fazer esse bate-papo, a gente teve e tal, foi divertido e tudo mais. Só que, o único indivíduo que realmente se importava, eu diria, era essa pessoa que tinha combinado lá anteriormente, entregante desse grupo, né? Porque os outros estavam cagando 10 quilômetros de balde, tipo, e eu entendo, ah, você tá cansado, você tá de saco cheio, sei lá, beleza, mas pelo menos se ela seja respeitoso, sabe? A questão é que as pessoas inicialmente estavam meio que cagando, não se importavam, tava diminuindo qualquer coisa assim, nossa e tudo mais, cagando andando, e aí eu lembrei, isso ficou marcado na minha mente, ficou registrado, por mais que eu não saiba o nome direito dos integrantes, talvez se eu olhar na foto, eu lembro, mas enfim, porque eu também não, vou dizer que eu não acompanho o trabalho deles, né? Mas eu lembro que no final a gente entregou cartão nosso, a gente tinha os nossos cartões da GameFame e tudo mais, a gente entregou o cartão pra ele. O que aconteceu? Ah, legal, beleza, teve um outro que botou no bolso, teve um que sentou no sofá, quando ele sentou no sofá, ele pegou, amassou o cartão e jogou atrás do sofá, e o pior, eu vi, e eu olhei lá atrás do sofá e tava meu cartão amassado, aí eu falo assim, caralho, mano, tipo, não se dá... Filha da puta. Filha da puta, você pega os cartões e depois você joga fora, é normal, você, tipo, não tem como guardar todos os cartões, mas, cara, pelo menos, não é minha frente, sabe? Você pega e amassa o cartão e joga fora, ou então não aceita, fala, não, 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 não precisa não, valeu, sabe? Ah, tô cheio de cartão, inventou alguma coisa, cara, sei lá. Foi sujeira isso aí. Foi ridículo, sabe? E acredito que, como vocês estão ouvindo, devam saber quem é, peço até, por favor, que não citem, quem sabe, beleza? Mas eu lembro que eu achei muito boa vaquice na época. Mas é o que eu sempre falo, eu não incentivo a estilização dessa parte, eu sei que, enfim, os seus problemas dele lá, tem as tretas dele, mas eu lembro que isso, pra mim, foi uma falha de caráter, eu diria assim, tipo, de, tá, sabe? Mesmo que seja uma pessoa random, um canal que eu nunca ouvi falar na minha vida, que só tem 100 inscritos, se o cara me der um cartão, eu pelo menos vou tentar ouvir o que o cara tem pra falar e, tipo, ah, legal, sabe? Nem que depois eu esqueça o que que é, mas, sei lá, cara, até não é uma questão de cartas, eu ainda tenho as cartas que já teve gente que mandou, pouquíssimas que a gente recebeu, né, cartas de mão, mas tem, os jogos que chegaram a doar pra gente, tá aqui até hoje, entendeu? Não joguei fora, mesmo terem me mudado, tá guardado na pastinha, entendeu? É o tipo de coisa que a gente guarda com certo carinho, né, porque, é, quando a gente tava começando, teve muita gente que nos apoiou, que teve junto, chegou junto e tal, e, e isso é o tipo de coisa que, é, pode não ficar pra sempre, mas eu, pelo menos, vou guardar pra sempre, essas lembranças que as pessoas deram, né, por admirar, cada pessoa que chega e fala, porra, o trabalho de vocês é legal, eu gosto muito de vocês e tal, quanta gente, às vezes, manda mensagem pra gente e fala, pô, eu me animo quando ouço vocês, parece que vocês são meus amigos, que a gente tá junto, é muito gratificante isso, isso é muito legal, eu não falo isso da boca pra fora não, quem, é, já esteve com a gente em qualquer evento, a gente para, a gente faz rodas, fica batendo papo, eventualmente, acaba o evento, a gente vai beber ou vai comer, é, e a gente faz isso com o maior prazer, eu faço isso com o maior prazer, porque realmente é gostoso conversar com as pessoas, estar com as pessoas, eu acho isso muito legal. É, cara, enfim, e a vantagem dos eventos, pelo menos, né, a gente conhecer as pessoas de perto, como falei, conhecer outros famosos, é o que eu disse, temos muitas histórias, até estupidamente engraçadas, divertidas, mas que a gente não pode contar, não adianta, ou até mesmo essa história perdeu parte do impacto, porque a gente não pode dar muitos detalhes, senão, enfim, pode dar algum tipo de ruim, né, mas acontece. Agora, uma coisa, a gente ficou fome de, meio que xingando youtuber e tal, e imprensa, de modo geral, mas, isso é uma coisa que eu via em congresso, tá, enfim, sou biólogo, pra quem não sabe, ou quem não lembra, e eu já participei de muito congresso, né, de biologia marinha e tudo mais, o problema é o ser humano, sabe, o problema é a falta de educação geral. É, não pense que isso se restringe a um tipo de categoria de pessoa, todo mundo acontece, em todo lugar. mais no Brasil, apesar que eu acho que não, porque isso eu acho que não acontece em qualquer lugar, que se tuvido, mas, é foda, as pessoas são muito mal educadas, no modo geral, ou muito egoístas, né, isso é uma parada muito triste. Então, uma coisa que a gente vinha, que é um problema, de um modo geral em eventos, e o pior, eu não sei nem se o evento tem como resolver, é a questão de comida, né, comida pra imprensa, né, comida pra galera que fica, enfim, nas salas lá de vips e o caramba. Porque as pessoas, não tão nem aí, cara, as pessoas, tipo, tão pouco se fodendo umas pras outras, elas, querem se aproveitar. E essa é a merda. Então, o que acontece, você chega numa, BrasilGamishow da vida, que já tem 500 mil youtubers, às vezes, porque, eu entendo que a BrasilGamishow, quer divulgação, eu entendo, que eles querem dar oportunidade, eles não querem julgar as pessoas, assim, cara, por que que o cara que tem mil inscritos, você é melhor do que o cara que tem 100 inscritos, sabe? Então, eles dão oportunidade pra todo mundo. O problema é que, às vezes, falta estrutura, porque é muita gente. E aí, você pega gente de todos os tipos, porque também, você assume que a galera, digamos, imprensa, ou, a galera youtuber mais pica, pelo menos, se respeita, e você vê que muitas vezes isso não acontece. Mas, você vê casos do tipo, botaram salgadinho lá pra galera comer na sala de imprensa. Eu tô vendo o pessoal, pegando assim, sabe, sei lá, quando o cara pega a pá, assim, vai reparar, sabe, é quando o cara ganha na roleta, minhas fichas, e vai e puxa, é assim, mano, o cara pega o salgadinho. Fechando sacola de mercado, com salgadinho. Eu lembro que a Brasil Michola, sempre teve 20 anos, né, ela teve a parceria com a TNT, Eu pobreço de espírito isso, gente. Ela teve parceria com a TNT, né, o, o, o energético, e, eles, ah, sempre eles tem que ativamente limitar a um por pessoa, qualquer coisa, porque se você dá um, o pessoal pega e vai, enche, sabe, episódio dos chaves da latinha, empilhando, é aquilo que o pessoal faz com o energético. Ah, foda-se. Pra ir ter uma fila enorme com 200 pessoas, não me interessa, eu vou pegar todos os energéticos pra mim, foda-se você. Então o pessoal pega capnudos, pega energético, pega salgadinho, e aí você vai pra sala de imprensa, quase sempre não tem comida. Por quê? Aí tu chega pra falar com o pessoal, cara, acabou a comida. Não tem mais comida. Porque é pra você comer de uma forma mais regrada, ou respeitosa. E o pessoal não tem nem, aí tu vai ver as vezes o cara abre a mochila, tá cheio de comida, cheio de salgadinho, cheio de TNT que o cara pegou, e tá tudo dentro da porra da bolsa do cara, e ele lá fica lá, sei lá, o dia inteiro bebendo, ou ele guarda o pedicente, ou ele leva pra casa, ou ele vende, que eu já vi isso acontecer também, né? A gente, é, é, cara, eu lembro que na, no Rock in Rio isso aconteceu, tá gente? Quando teve a primeira GameXP, que foi dentro do Rock in Rio, eu fiquei chocado. Rock in Rio, beleza? A gente lá, o, 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 foi graças, é, o Alvinha lá, que a gente conseguiu, entrar lá no, ser convidado pro evento e tudo mais, porque enfim, a questão lá do Rock in Rio, é muito mais complexa, né? A galera pra estar lá no Rock in Rio, especificamente, é tipo, tem que ser muito pica, sabe? Pra estar lá, e a gente estava lá, então nesse ponto eu agradeço muito ele, né? Foi uma experiência muito boa, porque a gente de início achava que o Rock in Rio era só a GameXP, né? Que eles iam dividir, mas no final não, então no final das contas a gente ganhou o credencial para o Rock in Rio, foi muito legal, né? Na época. É, foi uma experiência assim única, eu diria, foi muito boa, e, enfim, agradeço ao evento, por isso que foi muito, foi uma experiência legal, não só a GameXP, mas o próprio Rock in Rio, né? Mas cara, na sala de imprensa, era a imprensa selecionada a dedo, beleza? Era só gente pica. Você não tinha, tipo, que nem o caso do Brasil no Show, que você tem sai, YouTube de mil pessoas, não. Era, a maioria das pessoas que estavam ali, era jornalista, true, que tem câmera que vale 15 mil reais, 50 mil reais, que os caras aparecem em jornal, os caras são, tipo, só gente picosa, sabe? E você tinha, só high level, você tinha um grupo menor de pessoas, que era mais pra parte de games, mas acabou indo pro evento de qualquer jeito, mas era só high level, era só site grande, era só gente de jornal, era parada assim, pica. Tinha bem menos gente que eram, sei lá, menores, que entraram por um motivo ou por outro, entendeu? Pra cobrir mais a GameXP, por exemplo. Então assim, era só, gente, eu tô falando isso tudo por quê? Porque chegou um dia, e o pessoal, da sala de imprensa, e olha que na sala de imprensa Rock in Rio, na minha opinião, é a melhor sala de imprensa ever, porque tinha janta, tinha almoço, era tudo... O Rock in Rio é muito mais profissional do que os outros, né? Sim, mas também é muito mais seleto, né? Como eu disse, a sala de imprensa é gigante, mas era muito menos gente que entrava, entendeu? É assim, não tem comparação. Mas cara, é o que eu falei, a sala de imprensa do Rock in Rio, pra mim, é uma das melhores ever, assim, a comida era de primeira linha, cliente era de primeira linha, tinha esquiscaninho pra tu guardar as coisas, tipo, o negócio era pica, sabe? Pica pra caralho, pra um evento assim, grande, desse tamanho, né? Os caras chegaram um dia e falaram assim, gente, a partir de agora, o refrigerante, a gente, porque eles davam coca à vontade, coca cola energética, era liberado, você abria a geladeira e pegava. E falaram, gente, agora pra você sair daqui, você tem que sair com a bebida no copo, de plástico, porque, tava tendo o caso das pessoas pegando as latinhas de coca cola, pra vender no evento. Aí eu falei, what? Caraca. Tá de sacanagem? Pera o que, tirando da geladeira, da sala de imprensa, sair e vender lá fora. Pra vender. Porque, tudo bem, eu sei, eu entendo que uma coca cola num rock in real, que é 10 contos, sei lá, é caro, mas o pessoal ia pra vender, cara. Tipo, eu até moralmente estaria errado a pessoa pegar e dar pra um amigo lá dentro? Sim, mas eu diria que sim, um ou outro, não tem problema, você pegar uma coca que seria pra você, talvez você dar pro seu amigo. Tudo bem, mas eu falei, com passimônia. Agora não, de acordo com o que falaram, as pessoas estavam pegando refrigerante, pegando coisas fechadas, tipo, salam a roupa, as outras coisas que estavam distribuindo, e vendendo no evento. Como eu descobri, eu não sei, mas acharam gente vendendo. Fica assim, meu Deus, cara, com o espírito de porco você tem que ser, sabe, pra tu fazer isso, sabe? E o pior, prejudicou todo mundo por causa disso. Porque era um saco, você ter que levar, às vezes, a bebida num copo, e você só podia levar o que tava dentro do copo, porque, por exemplo, às vezes a gente enchia um copo e levava uma coca cola no, no bolso, sei lá, pra, tipo, lá durante um show, beber, sabe? Ou enchendo, ou, sei lá, fazer alguma outra coisa, beber direto na latinha, né? Não, você tinha que botar no copo e sair, e a latinha tinha que ficar lá, porque a pessoa estava vendendo. E não podia nem a latinha aberta. Então, assim, caralho, sabe? Porque o pessoal, foi o espírito de porco, então fica assim, que merda, cara. É, tipo, é ridículo, sabe, uma situação dessa, ridículo. E o que eu disse, você vê muito isso na sala de imprensa de N eventos, não só do Brasil, show GRF, isso aconteceu também. Muitas vezes a comida acabava, ou não tinha, porque o pessoal não tá nem aí, cara. O pessoal vai, pega 200 salgadinhos e leva. É um saco, cara. É, assim, é muito triste você ver esse tipo de coisa acontecendo. E é por isso que fazer evento é uma coisa tão estressante, eu diria, pra poucas pessoas, cara, não é, Daniel? Mas basicamente por culpa das pessoas. Sim, isso a gente tá falando do lado, da imprensa, do lado que a gente tem experiência. Fora, é, estrutura, stand, falta de funcionar coisa. A gente falou da Campus Party, né, que teve alguns problemas que rolaram com a gente. Eu falei, eu não vou ficar citando, mas eu soube de N problemas que rolaram, por exemplo, com BGS, com JGRF, com outros eventos, né, até a GamesP também. De, enfim, coisa assim, falhas graves de organização que aconteceram em alguns momentos, né, tipo ficar sem internet durante todo o evento, né, não era uma coisa incrível. Ah, isso aconteceu várias vezes. Às vezes a culpa não é do evento, a culpa às vezes é da Tim, por exemplo, que oferecia internet. a culpa é do parceiro que oferecia internet pro evento, né, mas acontecia. Não, eu lembro que numa das brasileiras mais antigas, a Tim, né, ela tá oferecendo internet. a Tim. Aí eu lembro que eles chegaram na sala de imprensa, que era uma sala de preço bem grande, e botaram o roteador desse que você compra por, sei lá, 60 reais. pra porra da sala de imprensa. Que tem limite, sei lá, de 10 aparelhos, sei lá, porque é um aparelho pra casa. Aí eu falei assim, aí eu lembro que eu falei com o técnico, eu falei, cara, tu não tem outro roteador não, esse roteador é tipo roteador de casa, e aqui tem, sei lá, mais de 100 pessoas nessa sala, é óbvio que não vai funcionar. Ah, mas é o que ofereceram pra gente, a gente não tem outro e tal. Falei, o que? A Tim não tem um roteador profissional pra botar aqui, sabe, não tem, foda-se. E aí eu lembro que ficou dias com problemas de internet, ou eu tinha que usar 3G ou fazer outra coisa, porque não funcionava direito. Não, essa foi a feira que a gente precisou subir tudo por 3G. Não tinha, não tinha como transmitir pra internet. A internet só funcionava. Ou no final do dia. É, ou no início do dia, quando não tinha ninguém, ou no final do dia, quando já tinha todo mundo indo embora. Senão, não dava. Quem lembra aí do Ederon, que ainda existe, tá, não é mais do Luigi, mas ainda existe, que era o jogo de carros deles, que eles tiveram problemas seríssimos no B2B lá, que eles tinham comprado, que não foi barato, mas eu lembro que o stand, a feira, sei lá, tinha 5 dias, eu lembro que 2 dias eles ficaram sem arte no stand, porque esqueceram de botar, e a culpa não foi deles, porque eles já tinham feito tudo, no final das contas, eles isolaram a área, então só podia pessoas VIP, sei lá o que, então também eles não conseguiram se encontrar quase ninguém, eu lembro que a gente ficava teímil lá, mas eles estavam super putos na época, eu não lembro se eles conseguiram o dinheiro de volta, ou o ano que vem era de graça, eu lembro que eles conseguiram alguma compensação lá na época, eles tiveram muita dor de cabeça, mas também acho que foi a primeira vez que eles tinham feito o B2B, eu não lembro agora, essa coisa de business. É, foi a primeira vez que teve o B2B, foi na Brasil, foi na Brasil, foi na Brasil, foi na Brasil, então assim, eles tiveram duas cabeças, como eu disse, o evento melhorou bastante, teve muito mal de organização depois, mas cara, eu lembro que assim, é muito complicado, esses eventos são muito complicados, é muito divertido, é muito legal, mas é muito complicado, principalmente, eu diria também para o público, a gente está aqui dando uma visão muito de imprensa, principalmente, nesses eventos maiores que a gente está falando, mas o público também sofre, né cara, eu diria, as coisas são muito caras, às vezes, as filas são muito grandes, eu não sei porque eu estou ficando velho, mas eu estou ficando sem paciência, sabe, eu acho legal ainda esse evento, mas eu não consigo mais pegar fila para, sei lá, jogar a parada. Cara, em parte, em parte, é porque sim, estamos todos ficando velhos, mas assim, eu acredito que também, os padrões, digamos assim, a barra, para quem é mais novo, ou para quem está na primeira vez, é muito mais baixa, que nem quando a gente era criança e assistia os mesmos desenhos animados 18 vezes, o mesmo apor do episódio estava cagando. Quando a gente vai para a primeira vez, é tudo muito legal, você ignora todas as coisas ruins, você esquece o negativo, fica lá na fila 3 horas para ganhar o freebiezinho, sei lá, para ganhar um ímã de geladeira mal impresso do personagem, você fica lá, tipo, tentando enxergar alguma coisa, tem 50 pessoas na sua frente roubando um bolo, você não consegue ver porra nenhuma, não consegue nem saber se o Koji é cheiroso ou não, mas, você está se divertindo para caralho, é muito legal e tal. depois, conforme você vai indo, você vai passando pelas mesmas coisas várias vezes e você vai tendo menos paciência para isso, isso é natural, acontece. Também assim, eu diria também, até mesmo a questão de testes de jogo, dependendo também, tipo, o pessoal lança muito beta hoje em dia, então acaba sendo, sei lá, às vezes você espera um, dois meses e você já pode testar a mesma coisa que estava ali, enfim, esses problemas que a gente já fala nos episódios de feiras, que eu diria que é o problema das feiras, especificamente, feiras de games, no caso. É sempre legal, na verdade, esses eventos, você encontrar com os famosos, principalmente, graças a amigos, contatos e tudo mais, eu e o Ricardo, a gente teve a oportunidade de conhecer o Kojima pessoalmente, que foi muito legal, conheci o Fui Spencer pessoalmente também, tive a oportunidade de apertar a mão do Fui Spencer, que também foi muito legal, então assim, conhecemos muitas pessoas. teve a oportunidade de cheirar o Kojima e o Fui Spencer. Cheirar também, muito importante. Mas é rarada, é de pum, uma porrada de gente, cara, a gente tem o ano, a gente tem na nossa manga aí uma porrada de gente aí, que a gente teve a oportunidade ou de tirar foto, ou de conversar, ou de conhecer, ou de filmar, ou de entrevistar, Tim Schafer também, gente pra caralho aí nesses eventos. E sim, eu ainda sinto muita falta, sendo bem sério, eu sinto bastante falta, né, como eu disse, é a pena que as feiras de modo geral, principalmente aqui no Rio, as coisas diminuíram bastante, né. E só puxando um pouco pro Tecno e etc, a gente foi, pra você ver como é que São Paulo é o ponto, né, pra esse tipo de coisa. A gente já cansou de ser convidado pra evento em São Paulo, cansou, até hoje, se não é mole, a gente é convidado pra evento em São Paulo. O problema é que a gente não mora em São Paulo, essa é merda. Então, são raríssimos os casos, como já aconteceu da LG, por exemplo, uma vez, ter pago passagem de avião pra gente, e hotel, e foi uma experiência muito legal pra falar das TVs de lá dele, foi muito legal. Lembra que a gente fez matéria, a gente tirou foto e tal, bastante coisa na época do Tecno e etc, mas são raríssimas, sabe, tipo, se você não é um site muito grande, é difícil, mas a NVIDIA já fez isso também. Tem vezes que a gente vai porque a gente gosta, né, porque como foi no evento do lançamento do Gran Turismo, a gente foi... É, eu ia falar justamente isso, eu ia falar justamente isso, porque o evento do Gran Turismo 6, se não estou enganado, foi no mato, no meio do nada em São Paulo, É, foi no Velocitar, na verdade, não foi no meio do nada, foi num autódromo que fica longe da cidade, porra. É, ele não fica na cidade, a gente teve que passar por seis horas e meia de viagem de carro pra chegar lá, pra depois ainda pegar o ônibus, pra ficar mais umas duas horas e pouco no ônibus pra poder chegar lá. Então assim, é, Mas o pessoal a gente conheceu é... Andou de Ferrari. É, andou de Ferrari, andou de Lamborghini. Lamborghini. Foi entrevistado, entrevistou o Bruno Senna, apesar dessa entrevista nunca ter saído, mas a gente tem ela aqui. Verdade, eu lembro disso. A coisa de entrevistas e vídeos que a gente tem, sabe, tipo, por trás aqui, nunca saíram. Nunca saíram, né? É, bizarro. Então, o Bruno Senna autografou também, minha cópia também eu tenho, inclusive do Bruno. O Alan ganhou um campeonato de corrida lá também ou não, né? Porque em terceiro lugar, terceiro lugar do campeonato de jornalismo. Esse lugar já é pódio, ganhou, ganhou. Cara, eu vou ser bem sincero, eu só não ganhei porque o volante tinha um dead zone absurdo. O volante tava muito mal configurado. Você não tem noção de como tava a merda aquele volante. Então, não consegui. E tanto que eu lembro, era Silverstone, era naquela Mercedes AMG e era no circuito, que eu não entendi também, prova de que quem montou aquela merda não sabia o que tava fazendo. Eles botaram no circuito interno, o interno, que é tipo, de kart, sabe? Eu fiquei assim, por que você não botou na Silverstone Internacional, sabe? Que é o circuito de verdade. Eles botaram a porra de uma Mercedes picona na porra do circuito de... de trainee, sabe? De kart. É, não entendi a porra nenhuma. Não tinha nem que acelerar direito a porra do carro. Horrível. E, como eu falei, o dead zone é absurdo no volante, então eu tive que me acostumar com o dead zone para fazer um tempo aceitável. Quem ficasse em primeiro ganhava o cockpit com a televisão e o videogame é o caralho. Em segundo lugar, acho que levava o PS3 com o jogo. E em terceiro lugar, ganhava o livro do Ayrton Senna, que é um livro que hoje... Eu não sei, cara, na época ele custava uns 500, 600 reais. Era caríssimo esse livro. Que é um livro grossão da história do Ayrton Senna, que tem um monte de freebie dentro e cartinhas e tal. É um livro muito foda. Eu sou muito fã do Ayrton Senna e amei esse livro. Ainda tenho ele aqui até hoje. E a gente ganhou do jogo também, foi muito legal. Todos nós ganhamos do jogo. Aquele evento do Gran Turismo, cara, foi espetacular. Foi muito legal. Acho que foi... De games, acho que foi o melhor evento de... Eu gostei muito, né? Eu gostei muito porque a estrutura era muito legal, teve a oportunidade de fazer várias coisas, andamos em supercarros... Teve almoço. Teve almoço. E olha só... Claro que o Rodrigo lembra do almoço, né? Caralho. Naquele dia... Eu lembro que naquele dia eu estava passando mal. Beleza? Tanto que eu passei a viagem de volta... Sempre, né, Luís? Sempre está passando mal. Exatamente. Eu passei a viagem de volta inteira com tipo 38, 38,5 de febre. Eu estava completamente destruído. Destruído. A viagem de volta, eu não lembro da viagem de volta de carro porque eu fiquei parcialmente inconsciente no carro. Eu simplesmente cheguei no carro depois de ter passado nas piores viagens da minha vida de volta. Deitei no banco de trás do carro e já era. Não lembro mais nada. Quando eu acordei de novo, eu já estava no Rio de Janeiro e eu não soube de mais nada do que aconteceu. Mas ainda assim eu achei foda o evento. Ainda assim foi legal. Sim, o evento foi fantástico. Mesmo só de grande turista, né? Teve o evento do lançamento do Léo Sovoso I aqui no Rio. Teve umas palhaçadas. Que o Alan quase morreu. Não, calma. A gente ficou atirando com umas pistolas. Cara, tem vídeo, tem coisa aí perdida no site da GameFM da época. A gente tem tudo isso aí na época. É porque eu disse hoje em dia mesmo, você até tem alguns lançamentos de jogos, mas são bem menos, né? A gente chegou a ser convidado quando eles foram lançar o Shadow of the Turbo Raider também. Fui pra São Paulo também, foi muito legal o evento. Cara, o evento dos lançamentos do Diablo, a gente conheceu o Ricardo Juarez e o... Isso, verdade. A gente foi no The 50s com o... com o Gustavo Nader. Com o Gustavo Nader. Aí veio comer um burger com ele. Foi muito divertido, cara. Foi muito legal. A gente boa pra caralho. Mas foi muito bom. Também é verdade. O Diablo... O Diablo pra consoles, né? Que foi numa finac. E numa outra finac que teve... Foi o Last of Us 1, né? E aí eu quase morri por quê? Porque eles deram um kitzinho de sobrevivência. Palaçadinha lá, tipo, de brinde, né? E tinha barrinha de cereal. E a gente tava morrendo de fome, né? Tipo, a gente ficou um tempão lá tirando foto e tal. Esse, se não me engano, eles só deram uma cópia do jogo, né? Tem evento que eles dão uma cópia pra cada um, enfim. Sempre foi assim, aleatório. Aí, eu lembro que eu tinha comido minha barrinha de cereal, show. E eu tava ainda com fome e tal. Já tinha passado bastante tempo. Eu lembro que a Joana tinha o kit dela e ela não comeu a barrinha dela. E eu lembro até hoje aquele corpo e forma, se não me engano, a porra dessa. Que é uma barrinha que parece um vômito, na verdade. Você pega ela e parece que ela foi digerida por alguém. É uma barrinha de cereal boa, mas é nova, tá, gente? Zero bala. Eu nunca tive infecção alimentar na minha vida. Nunca. Essa foi a única vez. que, tipo, eu comi a barrinha instantaneamente. Eu já senti ter uma coisa errada. Instantaneamente. Foi muito rápido. Eu pensei assim, pô, não é possível. Você acabou de comer a parada. Você não pode estar passando por causa daquilo. Eu falei, cara, não tô bem, mano. Não deu tempo de chegar no teu estômago. Eu não sei o que que teve. A barrinha tava zero bala, não deixei cair no chão. Nada. Mas, enfim, é a lição de last of us, cara. A lição de last of us. Não coma qualquer porra. Moral da história, eu passei a noite inteira vomitando que nem um filho da puta. Mas, maluco, eu não dormia aquela noite. Eu vomitava o tempo inteiro. Eu vomitava o vento, cara. Não tinha nada pra eu vomitar mais. Eu lembro que eu passei mal pra caralho. Eu acho que eu cheguei a vomitar lá no shopping. Eu não lembro. Não lembro se eu cheguei a fazer isso. Mas eu voltei pra casa, maluco, cheguei em casa, eu vomitava o tempo inteiro. E aí eu deitava, eu ia dormir e eu dormia suava, suava, de dor e rolava. E aí eu ia pro banheiro, vomitava mais e voltava. Maluco, tudo bem, no dia 5 eu já tava bem de novo. Mas, cara, eu nunca tive nada do gênero. Infecção alimentar assim. Hardcore. Já comi o queijo do asfalto, já comi todo tipo de lixo que você imagina. Agora, porra da barrinha dentro da validade me fez vomitar aqui. Eu nunca entendi isso, cara. Nunca entendi. Lançamento de last of us, gente. Lançamento de last of us. Então, assim... Lançamento de last of us. É isso aí, eu virei o boomer lá. É, virou o clicker, cara. Já era. Não, o clicker não vomita. O boomer é... É que vomita, né? Enfim, mais ou menos. Porra. É foda, gente. É complicado. Mas eu tenho muita saudade desse evento. É engraçado. Muita saudade desse evento. E... E é o que eu disse. Também outro evento que a gente sempre lembra muito bem é o Zelda Day, né? Tipo... Que a gente já participou de dentro, já participou fora, sabe? Mas é sempre legal você ver a galera se reunindo pra... Enfim... Celebrar algum tipo de jogo. Tocar música. Tirar foto. Fazer cosplay. Isso eu acho muito legal. Eu diria que o Zelda Day nesse ponto é um dos eventos mais puros que tem, né? Como ele não é... O Zelda Day é aquele evento mais boa, né? Vai todo mundo. O pessoal vai só pra se divertir mesmo e tal. Até vai um escandango lá pra vender coisinha. A gente mesmo já vendeu coisinha lá. Mas é um evento mais pra galera se reunir, pra se divertir, pra curtir mesmo. Não é uma coisa comercial, né? Não é uma coisa pra ganhar dinheiro essas paradas. Pois é. É uma parada muito mais tranquila também. Como eu disse. Não sei. Acho que a vibe, talvez que o evento seja menor, entendeu? Mas, cara, eu ainda sinto bastante falta de feira de anime, desses eventos. A gente teve aquele o Haki, eu esqueci agora que é o Rio Anime Club que tinha muito na hebraica. E anime club. Que tinha muito na hebraica que... Isso, eu cheguei a uma festa. Já foi algumas vezes, já foi com o pessoal do Merdice, já fui sozinho, já foi como GameFM. Já, cara, já teve várias coisas diferentes. Já acompanhei eventos de cosplay lá, já filmei coisa, já bati papo com a galera. Foi no Haki que teve o caso que eu acho que eu cheguei a contar por alto da menina lá, a menina menor de idade lá que tava vendendo beijo, entendeu? Que, tipo, what the fuck? Como é que é? Eu já não conto essa história, já falei essa história. Já, já contou sim, já contou sim. Que é, basicamente, é uma garota que era... A primeira memória ruim. Uma garota que era nisso já criança. Porque, assim, evento de anime, voltando a falar de evento de anime, o pessoal é... Muitas vezes tem aquelas plaquinhas, né? Com alguma coisa escrita. O pessoal gosta de fazer. Talvez porque eles não gostem de falar. Às vezes o pessoal tá vendendo alguma coisa. Às vezes o pessoal tá... Tire foto comigo, abraço grátis, essas coisas. Agora, acontece em casos e muitas vezes a pessoa tá vendendo beijos essas paradas, entendeu? Isso acontece. Ok? Tipo, se as pessoas são adultas, não tem problema. O problema é que tá cheio de criança em menor de idade. Então, eu lembro uma vez que eu estava lá com todo o equipamento de imprensa, isso foi no hack, eu tava acompanhando lá e filmando as paradas, e chegaram três meninas, né? Duas eram mais velhas, mas a menor, a que tava com a placa, era nitidamente uma criança ainda, sei lá, deve ter seus... 13 anos, eu não sei. E ela estava com a plaquinha lá e tipo, ah, ajuda aqui, sei lá, colabore com a minha causa. Sei lá, não lembro, porque ela é que ela comprou alguma parada. E ela estava vendendo beijos por 20 reais. Aí eu lembro que, tipo, enfim, tinha namorado na época e tal, mas o problema não é nem isso, o problema é que era nitidamente uma criança. Eu falei assim, cara, tu não é menor de idade? Assou, mas beijo não tem problema e também é pra ajudar. Pô, compra, vai, e ficaram, sei lá, me cutucando. Eu entus uma coisa, parece coisa desanimada. As três ficaram me cutucando assim. pum, 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 com o dedo assim. Vai, vai, moço, ou tio, sei lá, quem quer ficar. Pô, não sei o que. Eu falei, não, cara. Não, não, tio, 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 ofensa. Tio manda tomar no quê, cara? Eu falei, não. Tio Jesus é que bate. Eu falei, cara, não, não. Eu falei, olha, valeu, tudo mais, não. Tipo, eu fiquei assim, olha, isso vai dar merda. Tipo, eu recomendo se não fazer isso ou vender outra coisa. Tipo, aí no final elas acabaram que elas foram embora. Tipo, eu lembro. Isso é uma parada que me marcou nesse evento foi isso. Fica assim, cara, what the fuck, sabe? E você vê isso direto, né? Em eventos de anime você vê muitas maluquices aí de, tipo, o pessoal vender beijo e o pessoal paga. Isso que é o pior. É, what the fuck. Pois é. É, cara, é muito doido. É o que eu falo, né? Esses eventos são loucuras. É que nem o que as histórias que eu contei no início. O pessoal às vezes perde um pouco a linha, um pouco a noção, né? E, cara, o evento de anime já foi muito, né? Já foi muito evento de anime, de campeonato. já foi um evento que era em galpão, já foi um evento que era em estacionamento. Não sei se vocês lembram. Eu não lembro agora qual era o nome do que foi no estacionamento. Que era lá na casa do cacete. Acho que era, sei lá, Marechal Hermes, eu acho. Não lembra? Longe pra cacete. Porra do evento. É porque eventos de anime negros fazem em qualquer lugar, né? É impressionante. As pessoas, qualquer espaço, assim, grande, amplo, que as pessoas, que dê pra juntar, sei lá, 50 negros, os caras fazem eventos de anime. É isso aí. Eu acho muito legal isso, porque mostra que as pessoas têm vontade de ter essas coisas, né? Mas, como muitas vezes é feito por gente que não tem experiência no assunto, o negócio fica meio zoado. E acaba zerando essas situações. Geralmente fica meio zoado, né? Tipo, não tem espaço pra ir em todas as barraquinhas, não tem segurança, ou o lugar é quente pra cacete, não tem ar-condicionado, aí fica, enfim, aquele miasma circulando no ar, entre outras coisas. Tem a fazer no miasma, nos valores tóxicos. Gente, toma banho. Toma banho. Tá bom. Tomem banho. Que beleza. É, tudo bem você gostar de anime, você gostar do seu personagem de games lá. Porra, toma banho, gente. Por favor. Ou usa desodorante, pelo menos, sabe? Eu sei que às vezes você fica suado, é difícil, mas porra. Entendeu? É foda. Já não basta calcular. Não custa nada. É, não custa nada, gente. Não vai fazer mal, entendeu? Não vai acabar a água. É importante. É importante tomar banho junto. Alan, você lembra de como terminou a história da cartinha? Não da cartinha em si, mas como terminou essa Brasil Game Show? Cara, não sei. Cara, já tive muitos Brasil Game Show, então não faço. Então, essa Brasil Game Show foi a Brasil Game Show que eles decidiram não ter mais youtuber na Brasil Game Show. foi nessa Brasil Game Show que deu merda e acabou que eles cancelaram. Lembra que tinha a sala do youtuber e eles cancelaram no meio da Brasil Game Show? Não tinha mais sala de youtuber e a gente teve que sair e pedir, tipo, a gente teve que... A gente tava numa lista especial que era, tipo, de imprensa séria. Caraca, eu lembro disso. Eu lembro disso. Eles separaram, eles acabaram com a sala de imprensa dos youtubers, né? É, porque não tava dando mais. Tipo, foi tão caro que não tava mais. Descredenciaram. E aí, e... E deixaram uma sala só pra quem eram imprensa séria. É, porque a sala de imprensa séria ela existia. E aí a gente foi descredenciado, só que a gente trocou tato. A gente foi falar com o pessoal lá e aí eu... Eu não me lembro quem foi, mas alguém falou, tipo, muito de chavado. Falou, então, olha só, vocês. A gente tá vendo que vocês estão sérios aqui. vai lá na entrada e vê se vocês estão na lista de tipo de imprensa séria. Porque se vocês estiverem nessa lista vocês vão conseguir ir pra sala de imprensa direito. E a gente foi, a gente realmente tava numa sala, numa lista diferente. A gente tava numa lista, tipo, a gente podia ir pra sala especial, né? De imprensa de verdade. Onde tava, sei lá, Globo, SBT, essas coisas. E a gente podia ficar lá. E a gente continuou trabalhando assim, porque, teoricamente, mó galera. Teoricamente, não. Muita gente foi descredenciada. Muita gente, muita gente perdeu a credencial, ficou descredenciada mesmo. Eu me lembro dessa história. E hoje em dia não tem. Vocês sabem disso, né? Não tem mais? Eles não fazem, não tem mais credenciamento de youtuber do jeito que era. Ah, não, não. Eu sei. Hoje em dia, eles também mudaram, isso é verdade. Não, não tem mais essa separação porque dá muita dor de cabeça. isso. Isso. E eles, agora tem a questão lá do... Eles pegam o YouTube, tinham YouTube Creators, YouTube Gaming, ou alguma coisa assim, e o Twitch, eles fazem, tipo, no stand deles, sabe? Eles que credenciam. É, não, pois é, sim, sim. O YouTube e o Twitch tem o stand deles, chamam por lá e tal também. Eu sei que eles aceitam, assim, eles até supostamente filtram também, mas também não tem mais essa coisa de imprensa por um lado, imprensa por outro. É meio que uma coisa só, só que é uma sala muito grande. A última, a BGS foi assim, a sala foi gigante, tinha bastante gente lá, inclusive, mas eu também não sei se é porque YouTube ainda existe, as pessoas ainda têm canal, mas eu acho que diminuiu também o número de pessoas, não sei, cara. Eu lembro que teve esse boom de YouTube durante um tempo e eu acho que deu uma diminuição. cresceu muito, só que a questão é que não diminuiu, chegou meio no platô, não está crescendo tanto, você não vê coisas novas acontecendo, você só vê as pessoas de sempre continuando, você não tem o tipo, super mega explosões de pessoas, de canais novos, que nem você tinha antigamente, você tem isso agora com streamer, é porque foi mudando, foi mudando as tendências, você tem agora streamer, teve... Exatamente, agora está tendo explosões de streamers, depois vai ser, sei lá, no OnlyFans, TikTokers, enfim, cada hora tem os atensos, que nem... Qual é o... É um aplicativo, eu não sei, que é de... Que é de, tipo, de Kangaroo? Não é de Kangaroo. Não é OnlyFans. Não é OnlyFans. Não, alguma coisa é Me. Caralho, não sei, eu estou muito por fora. Me? É Me. Eu não sei. É, é, com certeza é o MySpace, Alan. Também não sei. Qual que vocês falaram? MySpace. Eu falei TikTok, OnlyFans. Ah, isso, desculpa, é o OnlyFans, esse mesmo. Caralho. Porra. Não, mas isso aí, calma. Eu acredito que a BGS não vai ter esse caminho, nem a Comic Con. Eu não sei. também acho que não. Eu acho que não vai ter esse caminho. Inclusive, uma coisa que eu queria comentar de GGRF e Comic Con, né, é que, eu diria que esses eventos, apesar de ter os stands sérios, digamos assim, a gente sempre tem aqueles stands menores que viram basicamente feiras de anime, né? A própria BGS também, hoje em dia, quando é aqueles stands menorzinhos, é a galera vendendo camiseta, é a galera vendendo funko, essas paradas, né? Você sempre vê, ainda, essa parada, isso ainda rola até hoje, tipo, isso não sai. Isso aí é uma coisa que talvez ficou um pouco mais elitizada, talvez um pouco mais elaborada, mas ainda existe, cara, até hoje. E, sério, é muita coisa, isso são muitos anos, gente, e eu fico com muita saudade, é uma pena que esse ano, né, a gente não sabe, a BGS ainda não foi cancelada, né, a gente não sabe se vai ser cancelada ou não, se vai dar ruim ou não, apesar que, cara, eu não sei até outubro se eu teria também vontade de ir no evento. Olha, eu, do jeito que as coisas estão, do jeito que o Nego tá muito, muito disposto a abrir as pernas, quer dizer, as portas, as coisas, eu acho que vai rolar. Eu tô com nítia essas coisas que devem até rolar. Eu também acho que deve rolar, agora o problema é se eu vou. Gostaria, mas acho que eu prefiro ficar em casa. Do que, tipo, nada contra o evento em si, né, mas eu digo contra a situação, cara, aglomerações pesadas, gente, o cacete, vai dar ruim, vai ser meio foda. Até a segunda ordem. Eu não pretendo aí, não. Ainda mais em São Paulo, né, que tá bem pior do que aquilo, Rio. Bom, gente, então acho que a gente já contou bastante histórias aí, certamente tem muito, muito, muito mais, tá, isso é tipo só arranhar a superfície, dar histórias permitidas, beleza, porque a gente tem os proibidões, e também a gente tentou não entrar muito no assunto de games, propriamente dito, né, porque dá pra fazer episódios só sobre BGS, coisas que aconteceram na BGS, só sobre coisas que aconteceram na GameSpin, só sobre coisas que aconteceram em outros tipos de eventos de games, então, assim, é muita história, muita coisa, são muitos anos, e sim, a gente sente muita falta, muita falta mesmo, e... É mesmo. É a pena que aqui no Rio também, a coisa é um pouco mais devagar em relação a São Paulo. Às vezes dá vontade de ir lá, pegar um cantinho lá na Liberdade, morar lá, entendeu, ficar comendo lá, ir pros eventos, seria legal. Enquanto isso, a gente tá aqui na nossa cidade maravilhosa, e é isso aí, né, é a vida. Sem Lame. Sem Lame. Não, até tem, cara, alguns lugares perdidinhos de Lame, mas são bem perdidinhos aqui no Rio, é bem raro, bem comum, é uma pena isso, infelizmente. Eu só conheço um na Barra aí, olha lá. Cara, eu conheço poucos, eu quero muito, assim, acho que vale a pena, se vocês também acharem interessante, a gente faz um episódio sobre São Paulo, eu digo, mas é a capital mesmo, nossas experiências lá, e também sobre a liberdade, do bairro lá de São Paulo, que também acho que tem bastante coisa pra gente falar, sobre lojinhas, comidas, experiências, né, e tudo mais, eu acho que são lugares, assim, que eu tenho bastante carinho, e eu sempre gosto muito de visitar. Então, gente, espero que não tenha ficado muito bagunçado esse episódio, tenha ficado divertido pra vocês, com algumas das nossas histórias de feiras e eventos. Talvez a gente faça uma parte 2 em algum momento, ou a parte proibidona em algum momento, com outras histórias, não se for, né, dificilmente isso vai acontecer, mas não sejam babacas, beleza? sejam boas pessoas, essa é a moral do episódio, beleza? É a grande lição desse episódio. E se vocês têm alguma experiência, assim, com feiras de anime, com eventos nerds, alguma história maluca qualquer, ou até mesmo com BGS, vocês contem aí nos comentários, beleza, alguma história maluca aí que vocês têm, e a gente, como sempre, faz a leitura no próximo episódio. Se é a primeira vez que você está ouvindo o Queijo do Asfalto, seja muito bem-vindo também, tá? Domingo sim, domingo não, a gente tem episódio, e a gente tem feito um episódio de uma coisa mais tema livre, entre aspas, mais histórias e maluquices, e um outro episódio mais de algum tema voltado para nerdice, que foi o caso da semana anterior lá, do outro episódio, que foi sobre Breaking Bad. Então aguardem, no próximo episódio a gente vai ter um tema diferenciado aí para vocês também. E de onde, como é que vocês acharam desse tema, se vocês querem mais temas parecidos, ou do gênero, botem aí também nos comentários suas sugestões, que a gente sempre lê, sempre, como eu falei, a gente vai ter esse um nerd, um mais de histórias, temas livres e tudo mais. E algumas coisas também a gente pode deixar para falar, como eu disse, durante o episódio de aniversário aí da Game FM, e outras coisas, apesar que algumas dessas histórias a gente até já contou, já chegou a contar de certa forma, de uma forma ou de outra, mas a gente deixa aqui unificado, para todos. A gente sempre agradece muito a galera que colabora no Apoia-se, beleza? E no PicPay Assinaturas, os links estão na descrição e a lista de nomes eu vou falar no final do episódio, mas muito obrigado a todos vocês aí que colaboram, a partir de R$ 5,00, vocês já podem participar de um grupo fechado, vocês recebem os episódios antecipadamente também, entendeu? E os nossos agradecimentos, muito obrigado. E existem outras categorias também, obrigado a todo mundo que colabora aí, que acredita no nosso trabalho, seja dando sub no Twitch, seja escrevendo no YouTube, seja assinando no Apoia-se no PicPay, obrigado a todo o apoio de vocês, até nos eventos também, como a gente falou, o carinho que vocês sempre dão para a gente que é sempre muito importante, é muito bom, então muito obrigado. Sim, é uma das partes mais legais. Lembrando que a gente também tem o nosso podcast Games, que é do Bug Mode, que sai toda terça-feira, beleza? Essa semana a gente fez um episódio sobre a morte do PlayStation Vita, então falando aí, é basicamente um epitáfio do PlayStation Vita. Não oficialmente anunciada, mas tudo bem. Então dê uma conferida lá, tá? E ficou bem divertido esse episódio. E toda quinta-feira a gente tem o Meso do Flipper, que é o nosso programa de notícias, que é uma live ao vivo, mas também sai em P3. Todos eles saem no Spotify, no Google Podcast, no iTunes e no Deezer. Então assina aí, confiram, deem seus likes aí, obrigado a quem se inscreveu no YouTube, obrigado a quem se inscreveu no Twitch, tá? Link para tudo isso está na descrição, incluindo o nosso grupo no Telegram, que a gente sempre está lá, no Discord, que a gente sempre faz jogatinos, a gente marca por lá também. Então obrigado a todo mundo que acompanha a gente, que segue a gente, e espero que esse episódio tenha ficado divertido aí para vocês, que as histórias tenham feito vocês rirem ou chorarem, né? De certa forma. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Então vamos passar para a leitura de comentários do assunto do episódio, beleza? Que foi sobre Breaking Bad. A gente vai tentar ficar fora dos spoilers, tá gente? Como sempre. Beleza. Passando então para a sessão de comentários do nosso último queijo, né? O nobilhetório, começando aqui, falou que já viu Breaking Bad, pelo menos umas três vezes e ainda não enjoou. O Fast Bullet falou que era uma das séries que não dava nada no início, porque ele era meio fraca, mas depois que pega no tranco é uma coisa sensacional. Onde teve um dos finais aceitáveis, onde não foi tão magnífico, mas também não foi tão horroroso, eu diria que foi honesto. Além de também ao caminho ser excelente. Agora, outra série que poderiam fazer também era Dark, que anunciaram que a próxima temporada seria a última. Sim, dia 27 de junho, vulgo, daqui a duas semanas, última temporada de Dark. Outra coisa que vocês poderiam falar, olha lá, é Júlio's Bizarre Adventure. Vejo pouca gente brasileira fala atualmente e vejo que vocês são fãs. Tem a chance de fazer? Todo mundo pede episódios Júlio. Vai vir, vai vir. Vai vir, vai vir, vai vir. Vai ter episódios Júlio. Eu gosto da ideia de falar de Dark também, hein? Sim. Até porque vai precisar daquela tabelinha. Eu tenho que assistir. É, tem que assistir. Assiste, vale a pena. Você sabe se vai terminar? Anotações. Vai terminar. Vai acabar. É a última temporada agora. é a última. É a última temporada. Então eu vou ver, vou dar uma olhada. Assista. Ó, pega um caderninho e anota as anotações. A fase das anotações do incesto transmencional aí. Ok. Vamos lá. Gustavo Silva falou que foi uma série foda. Infelizmente já comecei assistindo sabendo o que aconteceria no final. Mas assistir vale a pena pelo desenrolar da trama e nem só pelo final. Até porque a série tem eras com seus finais fodas que podem ser assistidas por si só. Como a do Tuco e a do Gus. Alguém do time está acompanhando a série Dark da Netflix? Essa série conseguiu superar Breaking Bad pelo menos pra mim. A série ainda não teve um final mas vamos ver como é que vai ser a temporada no final desse mês de junho. Essa série vale a pena ser assistida pelo mesmo motivo de Breaking Bad pelo desenrolar da história e sem contar os mistérios que envolvem ela. Pra mim é a primeira vez que assisto uma série que eu não entendo a ser produzida. Ficar em volta de várias teorias é foda demais. Valeu pelo podcast. Mais um falando de Dark hein. Porra. Só gostando mesmo de Dark. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vou aproveitar que eu terminei de assistir Parasite e não filme a série do anime é ok apenas. Eu acho que assim pessoas que gostam de biologia não recomendam muito assistir a série porque vai dar um pouco de raivinha. É um anime, cara. Não existe acuidade biológica. Na verdade o mangá é dos anos 80 então assim até dou uma colher de chá sabe. A ideia assim sendo bem muito rápido resumo rápido de Parasite review rápido. Eu acho assim não me arrependi de ver são 24 episódios só então é relativamente rápido. Eu achei as ideias são muito legais. A moral é interessante mas a execução é bem fraca na minha opinião. Eu acho assim a parte biológica é tipo não, cara. A parte biológica é muito furada mas e a parte moral é interessante mas a série explora muito mal muito mal ela perde tempo com coisas erradas e olha que o anime é como se fosse um remake entendeu? Então assim dava pra corrigir muita coisa e não deu tão certo. Então assim acho que vale a pena assistir pra quem gosta mas é sei lá é agora ouvir Dark Veja Dark O Thiago Lima falou que anima tranquilo de assistir metástase nas lives com se toda a equipe da Game FM ia assistir também incluindo a Gabi e tem que fazer um podcast sobre essa depois É o que a gente vai poder fazer é assistir no Discord possivelmente eu acho que é a única coisa que vai dar pra fazer a gente teria que combinar ver pensar o que vai dar pra fazer porque no Twitch agora o Twitch tá bloqueando a porra toda tipo nem rola mais fazendo Twitch mas eu acho que a gente pode marcar aí uns dias aí no Discord de fazer isso acho que seria divertido o Gabriel Guimarães falou que agora que o episódio da música já foi eu quero ouvir o queijo de Evangelion falando dos episódios 25 e 26 porque eu não admito o ódio por esse final olha o queijo de Evangelion vai ser complexo porque vai ter pancadaria ao vivo vou xingar o xingem entra na porra do robô isso aí é tranquilo xingar o xingem faz parte da vida é quase é quase necessidade mas tem outros problemas enfim mas é uma boa mas antes Jojão e bom pra fechar teria o comentário do Henrique Santos que foi o Tolkien da semana só que o comentário dele tem um bocado de spoilers em relação a série então fazendo só um apanhado geral aqui do comentário dele ele falou que é a série que consegue mais construir o hype e escalonar ele e o hype dele é sempre correspondido nem no início da primeira temporada eu fiquei mé porque era um drama interessante e eles perdem muito tempo apresentando o mundo e o mundo é ótimo e bem construído e se você presta atenção isso te deixa muito contemplativo além das dicas visuais que te dão sobre quem é o Walter White que logo no primeiro episódio eles te mostram o Nobel do time que o Walter ajudou isso te deixa várias perguntas sobre por que um cara desse tá do jeito que ele tá outra coisa pra você prestar atenção são certos movimentos suicidas que o Walter tem várias vezes durante a série de modo que ele não tá nem aí pra família desde o final da primeira temporada que é sempre tudo ou nada mas quando aconteceu determinadas coisas ele viu que não podia vencer tanto que ele tenta até fugir com a família dele e só depois disso que ele vai tentar resolver determinadas tretas ele também conta de vários outros momentos importantes como o monólogo do Mike no episódio Half Measures e o Full Measure também a relação do Jesse com o Walter que é uma relação fantástica não só de figura paterna do Walter como uma relação de meio que a amizadeira amizade e inimizade de negócios que os dois tem o tempo todo ele fala também sobre a questão do Lirio de Vale que a gente mencionou no episódio que é meio que mostrado antes em uma outra situação e ele falou também uma curiosidade que o Brian Cranston quem fez o Walter White dirigiu vários episódios de Breaking Bad a partir da segunda temporada então muito da fotografia ficava a cargo dele como diretor mostrando que além de ator e roteirista muito bom ele tem skill em direção o cara é foda não sabia disso mais que o Brian Cranston é verdade ele foi diretor de alguns episódios sim tá aí realmente não sabia maneiro o podcast foi foda principalmente agora que eu não tô ouvindo tanto o debug porque tá sendo uma dissociação de temas que eu não curto muito pena não que eu deixe de ouvir mas sempre acabo postergando enfim foi foda valeu vamos tirar peraí dá o nome dele pra dar ban então é isso finalizamos aqui a nossa sessão de comentários do último queijo como já é tradição não deixe de deixar a sua opinião sobre feiras eventos coisas do gênero vocês participaram foram deixem suas opiniões comentem sobre determinados miasmas que vocês tiveram que passar situações desagradáveis situações legais se vocês compraram muita coisa se achavam caro conseguiam coisas de graça teve treta fala com a gente que a gente vai ver no próximo episódio beleza? muito obrigado aos nossos colaboradores especiais muito obrigado pelo apoio de vocês então é isso muito obrigado mais uma vez nós estamos por aqui até o próximo queijo valeu valeu